da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto. Aperte o comando, registra a presença e posiciona a digital. Vamos suspender a reunião por 20 minutos. Registramos também a presença da senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Registramos a presença da senhora Elce Maria Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto Estadual de Floresta. Do senhor César Augusto Fonseca Cruz, diretor de unidades de conservação do Instituto Estadual de Florestas. Do senhor Francisco de Paula Vitor Santos Pereira, procurador da República do Ministério Público Federal em Teófilo Ottoni. Da senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Do senhor Edivaldo Ferreira Lopes, assessor educacional, representante regional do Baixo Jequitinhonha e membro da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Do senhor Frei Gilvander Luiz Moreira, assessor da Comissão da Pastoral da Terra em Minas Gerais. Da senhora Marilene, presidente do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos, de Salto da Divisa. Marilene Araújo Carvalho. Da senhora Maria Emília da Silva, coordenadora do Programa Estadual de Proteção e Defensores dos Direitos Humanos do Instituto DH Direitos Humanos. E a senhora Maria Alves de Souza, coordenadora da Comissão Permanente de Povos e Comunidades, membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. do senhor Padre João, deputado federal da Câmara dos Deputados. Do senhor Francisco Mourão Vasconcelos, biólogo e conselheiro consultivo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, representando aqui a senhora Maria Dauce Ribas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Registra a apresentação também da senhora Ana Carolina Miranda Lopes Almeida, subsecretária da Subsecretaria de Tecnologia, Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Do senhor Renato Alves Pereira, superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SEMAD. Da senhora Thaís Teixeira Reis do Nascimento, membro da Comunidade Cabeceira do Piabamba, Piabanha. Do senhor Nivaldo Moraes Nascimento, membro da Comunidade Cabeceira do Piabanha. Da senhora Maria Fernanda Alves Moraes, membro da Comunidade da Cabeceira do Piabanha. E da nossa presidente do Sindicato dos Servidores de Meio Ambiente de Minas Gerais, Sindicema, senhora Regina Márcia Pimenta Assunção. Esta reunião se destina a receber... A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Maria Carvalho de Mello, subsecretária de Estado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos, números 8.498, 8.706 e 9.100 de 2021. E da senhora Elisabeth Jucá, secretária de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 9.178 de 2021. E ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe de Polícia, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 8.702 de 2021, do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos, números 9.034 e 9.340 de 2021, do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, prestando informações relativas aos requerimentos, números 9.176 e 9.237 de 2021, do senhor Rodrigo Ribas, subintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 9.178 de 2021, e do senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.237 de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri, pelo projeto de lei número 1480, de 2015. Eu convido para fazer parte da mesa a senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Convido também o senhor César Augusto Fonseca, diretor de unidades de conservação do Instituto Estadual de Florestas. Convido aqui o nosso amigo o senhor Francisco Mourão Vasconcelos, biólogo e conselheiro consultivo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, representando aqui a senhora Maria Dauci Ricas. E convido também a senhora, o Frei Giovander Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais, para fazer parte da mesa. Antes das considerações iniciais, ontem, essa comissão, esteve aqui na Assembleia Legislativa, presidiu a sessão da Assembleia Fiscaliza. E houve uma solicitação do sindicato, dos servidores do meio ambiente do Estado de Minas Gerais, para que houvesse uma manifestação durante a Assembleia Fiscaliza. Como o regimento que aprovou aqui, a Assembleia Fiscaliza não permite essas considerações, salvo membros do governo e também os deputados que compõem essa comissão e outros deputados da Assembleia Legislativa, nós propusemos ontem que a nossa presidente do sindicato, do Sindicema, pudesse fazer as suas considerações nesta reunião, no início desta reunião, dessa audiência pública de hoje. Então, cumprindo aqui o compromisso firmado, eu convido aqui a nossa representante Regina, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente. Logo após as colocações da Regina, nós iremos aqui deixar aqui, explanar aqui quais serão as regras dessa audiência pública e o tempo de fala de cada convidado e dos deputados que se encontram presentes. Com a palavra, presidente do Sindicato, dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, senhora Regina. Boa tarde a todos. Agradeço aos senhores deputados, em especial ao deputado Noraldino Júnior. Regina, só para... Nós temos o tempo de 10 minutos para as suas considerações. Naquele... Não sei se vai dar para você enxergar. Aqui ou ali, no painel, vai estar aqui o cronômetro do tempo de utilização da fala de cada um que irá usar o seu tempo. Eu, ao final, chegando próximo ao tempo, um minuto antes da finalização do tempo, a campainha vai tocar para que quem estiver fazendo uso da palavra possa finalizar o seu raciocínio. Para... exere aí o cronômetro da nossa presidente. E você tem a palavra, senhora Regina. Obrigada, deputado. Agradeço a oportunidade de falar nessa casa e nesta comissão que tem um olhar voltado para as questões ambientais do Estado de Minas Gerais, tão importantes para o nosso povo mineiro. ontem, como diz o deputado, nós estivemos aqui presentes com os servidores e tivemos apoio da totalidade dos deputados presentes. Despertindo o microfone. O que é muito importante para os servidores uma ação relevante neste momento em que estamos vivendo. Trago aqui hoje o manifesto dos servidores públicos efetivos do sistema estadual do meio ambiente. O cumprimento do acordo firmado com o Estado e homologado pelo Poder Judiciário em dezembro de 2016 vem sendo protelado pelo governo. Servidores se encontram inconformados com a forma com que o governo atende demandas de outras categorias de forma discricionária e seletiva. A atuação dos servidores é pautada pelos princípios da moralidade e da impessoalidade e vem com uma constante busca da excelência técnica, efetividade e eficiência. O desenvolvimento econômico de forma sustentável em Minas Gerais depende do trabalho de qualidade de todos os servidores do meio ambiente. Almejamos a conciliação das demandas econômicas e sociais buscando garantir um meio ambiente saudável para presente e futuras gerações. Apesar da importância e da complexidade do trabalho, os servidores do meio ambiente não são valorizados e reconhecidos, com pouca ou nenhuma perspectiva de melhoria em suas carreiras. A cada ano aumenta a evasão de profissionais do sistema. Desde 2012, esses servidores estão sem a correção inflacionária. Além disso, existe um fator redutor que diminui o salário ano após ano, que é presente na nossa gratificação GEDAM. A perpetuação dessa ilegalidade já foi reconhecida em ações judiciais e também pelo Estado. No entanto, o governo insiste em protelar o cumprimento desse acordo de greve homologado desde 2016. Estamos há mais de quatro anos esperando o cumprimento desse acordo. Por essas questões e outras, os servidores do meio ambiente tão desvalorizados e atacados nos últimos anos aderiram a uma greve que se iniciou em 29 de novembro de 2021, após uma GE. Após um longo processo de negociação, o plano de carreira foi desenvolvido, os servidores sabem que esse plano é fundamental para a melhoria da qualidade de trabalho e a manutenção do seu quadro efetivo. O sindicato também avalia os recursos financeiros do Estado para a implementação desse acordo de 2016. E observamos que não foram aplicados mais de 135 milhões da nossa taxa TFRE. em atendimento também à emenda constitucional 93 de 2016, foi desvinculado mais de 295 milhões no mesmo período, entre os anos de 2020 e 2021, totalizando 430 milhões que não foram aplicados no SISEMO. E todas essas análises financeiras do Estado estão sendo enviadas ao desembargador para que ele dê o cumpra-se. O sindicato entende que foi cometido uma injustiça e reforça, junto com seus servidores, a urgência do cumprimento desse acordo. O sindicato reforça que, como é um acordo judicial, ele fica fora das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e continua reforçando o cumpra-se. O SINFAS Fisco também vem nos trazendo informações de dados numéricos que provam que o Estado está fora da Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda essa avaliação tem sido acompanhada, tem sido analisada e enviada para o desembargador. Como foi dito ontem, a categoria chegou ao seu limite de ponderações e quer justiça. O sindicato tem a convicção de que esse acordo pode ser cumprido e está fazendo de tudo, todas as ações jurídicas para que esse acordo seja implementado o mais rápido possível. Obrigada. eu quero agradecer, Regina, a sua presença nessa comissão, o sindicato sempre muito bem-vindo nessa comissão e eu quero dizer que acompanho durante algum tempo a luta, a justa luta do sindicato pelo atendimento pelos seus justos pleitos, fazer aqui menção que hoje não por iniciativa desse governo, mas os servidores do meio ambiente são, se comparado com os outros estados, são os servidores que menos recebem, com o menor salário dentre os estados, e as demais e as demais considerações colocadas aqui pela nossa presidente do sindicato, ontem foi muito bem colocado, muito bem posicionado pela nossa secretária de Estado, volto a dizer mais uma vez, eu tenho visto o grande esforço dentro das suas limitações da secretária de Estado em atender os pleitos que são viáveis do sindicato, nós temos algumas discussões de viabilidade jurídica ou não de alguns pleitos, e eu tenho defendido e acredito que para esses pleitos que há confusão da viabilidade jurídica de atendimento ou não, o ambiente a ser definido é na esfera judicial onde já tem alguns processos em tramitação, dentre eles o processo do plano de carreiras dos servidores do meio ambiente, do qual eu sou amplamente favorável. Então, eu coloco dessa forma porque eu acho que esses pleitos, que há dúvida da viabilidade e da legalidade do cumprimento desses pleitos, o meio e o ambiente legítimo para ele ser discutido é na decisão judicial ou numa intermediação judiciária que eu acredito que isso possa acontecer em acordo com os servidores, com a Secretaria de Governo, na CEPLAG, para que nós tenhamos clareza e possamos passar com clareza para todos os servidores em um posicionamento do judiciário do que é possível ou não é possível ser atendido. Volto a dizer, eu sou a favor integralmente dos pleitos dos servidores do meio ambiente. não é só eu não, eu tenho visto esse esforço diário da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente em atender esses pleitos, em trabalhar com o governo mostrando a importância dos servidores, mostrando o esforço dos servidores, mostrando a evolução dos serviços na Secretaria de Meio Ambiente para o governo do Estado e eu tenho visto, não posso deixar de mencionar, uma boa vontade do governo do Estado em discutir. Todas as vezes que eu chamei para discutir, eu vejo uma boa vontade e uma alegação do governo do Estado em não poder atender alguns pleitos, não ter legalidade de atendimento de alguns pleitos. Por isso que eu volto a dizer e, de outro lado, existe o posicionamento do sindicato colocando que existe em alguns pleitos, nesses pleitos que são, que têm a dúvida da legalidade da implementação ou não, o posicionamento do sindicato que existe sim a possibilidade de atendimento a esses pleitos. Então, por isso que eu acho que o ambiente nesses pleitos mais que existem essas divergências de entendimento, o ambiente apropriado é no judiciário para que haja esse acordo. E esse entendimento, essa intermediação, não tira do sindicato o acordo já homologado. Então, eu acho que vocês, acho que existe essa necessidade dessa busca desse entendimento sentar o mais rápido possível para poder buscar esse entendimento para que os servidores possam ser atendidos em todos os pleitos que são, que é possível ser atendido. Volto a dizer, são pleitos legítimos. Ontem eu falava aqui, deputado Carlos Pimenta, nessa reunião, houve aí algumas algumas colocações e eu falo que, vossa excelência, sempre quando foi colocada aqui as pautas ambientais, vossa excelência esteve do lado dos servidores e sempre em todos os momentos, inclusive assinou aqui juntamente com dezenas de deputados o manifesto de apoio para que haja o cumprimento do plano de carreira do acordo judicial que foi homologado. Ontem eu dizia, porque muitas das vezes existe um esforço sobrenatural para que algumas categorias, que são categorias que têm um número de servidores significativos sejam atendidos. E nenhuma das vezes eu vi, eu estou colocando, nesses acordos que são realizados o posicionamento e os servidores do Sintzema. Então, colocar que existe, que apoia todos os pleitos dos servidores é importante, sim, mas todos nós precisamos de mostrar com mais ações. É subir no plenário, é mostrar o quanto os servidores do Sintzema são importantes são instrumentos para o desenvolvimento econômico, sem os servidores do meio ambiente existe um comprometimento direto da arrecadação do Estado. Então, eu acho que todos nós, deputados, poderíamos, inclusive eu, poderíamos fazer um pouquinho mais para os servidores do meio ambiente. Eu acredito e faço aqui também a meia-culpa, muitos de nós, muitas das vezes, só lembramos dos servidores do meio ambiente quando existem processos ambientais que estão paralisados, que estão paralisados, que eu estou colocando, que estão sendo avaliados e aí o empreendedor ou o município ou o órgão que está com esse processo necessita da urgência e aí, nessa hora, nós lembramos dos servidores. Nessa hora, nós lembramos dos servidores. nós precisamos de liberar esse processo, nós precisamos de... São não sei quantos mil empregos, o discurso é sempre o mesmo, mas eu acho que passou da hora de todos nós manifestarmos aqui o nosso apoio para essa importante categoria. Quando eu falo... Hoje eu estive aqui em reunião com o Adriano e com a Regina, eu não posso deixar de fazer justiça e reconhecer o esforço que a Secretária de Estado e Meio Ambiente tem feito para que os pleitos sejam atendidos. Mas não é a Secretária que tem o poder de decisão, então o que nós estamos trabalhando é para que haja esse consenso, para que os servidores sejam valorizados, estejam motivados para continuar o seu brilhante trabalho, que é servir ao meio ambiente do Estado. E servir ao meio ambiente do Estado não é só a análise de processos ambientais, são os servidores do meio ambiente que asseguram a nossa segurança ambiental do Estado. São os servidores do meio ambiente que são as peças fundamentais para a preservação dos nossos recursos naturais. Então, deputado Carlos Pimenta, que tem sido um grande parceiro, eu finalizo aqui, Regina, parabenizando, parabenizando pelo seu esforço para que haja esse consenso. Peço que leve essa informação aos servidores, essa informação de apoio dessa Casa, esse reconhecimento do esforço da secretária em atender os pleitos e a necessidade dessa intermediação para que as dúvidas sejam sanadas na esfera cabível, para que nós possamos ter os desdobramentos que todos nós queremos. Então, parabéns pela sua... Obrigada, deputada. E nós contamos com todos aqui, todos os deputados dessa Casa, para que a justiça finalmente seja feita, porque realmente os servidores estão no limite da sua capacidade, é o pior salário do Brasil, como o senhor bem disse, e todas as questões que nós já colocamos aqui. Essa é a quarta audiência pública que o Sindicema está presente, com a fala levando a categoria ao conhecimento da sociedade, de toda essa situação já insuportável para os servidores do meio ambiente no Estado. E só vocês podem alavancar essa justiça e fazer o cumpra-se, que é o que todos os servidores estão esperando nesse momento. Obrigada. Muito obrigado, Regina. Antes de passar a palavra aqui para o deputado Carlos Pimenta, que também vai falar uma palavra sobre esse assunto, eu quero dizer que todos nós reconhecemos. é lógico que existem avanços nesse governo. Nós tivemos a colocação do pagamento em dia de todos os servidores públicos. Isso é um avanço, porque é inadmissível os servidores com baixos salários ainda terem seus salários rateados, divididos para serem pagos. Então, houve avanço. E eu falo de um ponto positivo, servidores, porque o que eu não ouvi antes, eu não estou falando de secretários só, de outras categorias, de outros servidores, que são peça fundamental para que as decisões sejam, para que os pleitos sejam atendidos. Eu escutei de servidores desse governo, inclusive de secretários desse governo, reconhecendo realmente a importância dos servidores do meio ambiente. Então, eu vou te falar que foi a primeira vez que eu ouvi, como foi colocado, a importância dos servidores para todo o sistema estadual, não falo só do meio ambiente, falo o impacto de um bom trabalho dos servidores do meio ambiente tem para todo o Estado. Então, eu vejo com bons olhos e faço aqui, reforço aqui o meu compromisso, Regina, Adriano e todos os servidores de continuar, junto com os colegas deputados, lutando para que os pleitos sejam atendidos, justos os pleitos sejam atendidos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Passa a palavra agora ao colega Carlos Pimenta. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero, primeiro, quero cumprimentar o deputado Noraldino, nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, e dizer claramente que todas as palavras do deputado Noraldino elas são absolutamente verdadeiras. É um deputado, um parlamentar que assumiu essa comissão já com um profundo conhecimento sobre as questões ambientais, da fauna, também da fauna, da nossa flora e tem feito um belíssimo trabalho, viu, Noraldino? Eu estive, eu participei dessa comissão durante quatro anos e só por uma questão de adaptação partidária, a gente tem que, teve que largar, teve que sair da Comissão de Meio Ambiente. Hoje eu pertenço à Comissão de Saúde, eu sou médico e eu venho da cidade de Montes Claros e já estou já no sétimo mandato como deputado estadual e tenho procurado de todas as maneiras pautar a minha vida pública, principalmente em cima de questões, questões regionais, questões sociais e também questões ambientais. Eu vou depois cumprimentar os membros da mesa, mas só para fazer até mesmo em homenagem à Regina, aos funcionários que aqui estão, que vieram. Eu quero que você saia daqui com a certeza de que aqui os funcionários do Meio Ambiente têm apoio nessa casa, nessa comissão. E é de verdade, porque eles falam que muitas vezes que tem algumas categorias que se entram em greve não fede nem cheira para o Estado. É a expressão que eles usam. se um policial militar entra em greve imediatamente todo mundo se preocupa porque tem um revólver na mão e tem uma arma na mão. Professores, nós temos a educação que tem que ser defendida, mas muitas vezes outras categorias entram em greve legitimamente e muitas vezes não encontram aquele respaldo no ambiente para que a sociedade entenda os dramas que acontecem ali, as agrúrias que as pessoas passam, as dificuldades que passam. E vocês prestam um trabalho inestimável ao nosso Estado. Tanto é que Minas Gerais hoje é um Estado que tem uma legislação muito forte, muito firme na área ambiental. Eles falam até que a legislação mineira é mais restritiva do que a legislação federal, e é verdade, mas isso graças a pessoas iguais a vocês, que no anonimato, no trabalho de cada uma, de cada um, constrói essa fama de Minas, graças a Deus, e por tudo isso é que nós temos que dar esse apoio, e aplaudir a decisão de vocês e apoiar integralmente. Então, pode contar conosco. O Noraldino fala bem do fundo do coração dele, porque eu conheço bem o Noraldino. Eu quero primeiro cumprimentar pois não. Então, eu vou voltar a palavra ao Noraldino para que a gente possa iniciar a nossa audiência pública, mas fica esse registro. Eu fiz o possível para estar presente aqui hoje na comissão, Noraldino, na Assembleia Fiscaliza na área ambiental, mas, por incrível que pareça, o aeroporto de Montes Claros ficou fechado. É um aeroporto que, 364 dias no ano, está completamente aberto. Se algum aeronave tem problema no Brasil todo, vai para Montes Claros que desce bem. E hoje estava uma acerração e uma chuva lá que o aeroporto ficou fechado por duas horas. Eu não pude chegar a tempo da reunião na parte da manhã e temia até não poder participar dessa audiência pública. Então, estou muito alegre, feliz de estar aqui para a gente poder discutir assuntos tão importantes que nós vamos discutir agora e estão cruciais para o nosso povo e, principalmente, para aquela região do Vale do Jequitinhonha que eu quero depois ter uma liberdade de poder expor o que eu vou falar para que a gente possa discutir. Hoje nós não estamos aqui votando nada, nós estamos discutindo um projeto e eu quero ouvir, falar, mas também ouvir e ouvir muito. Eu devolvo a palavra ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. mais uma vez, agradeço aqui ao sindicato por estar presente. Nós iremos encerrar essa discussão, essa fala do sindicato. Regina, quero parabenizar você pela sua atuação. Ontem, ao final dessa reunião da Assembleia Escaliza, eu fui atender um servidor e ele pegou e falou assim, não, mas o sindicato tinha que estar brigando, tinha que estar aqui batendo no governo, tinha que estar aqui fazendo isso. Eu peguei, parei com ele, fiquei mais ou menos uns cinco minutos com ele, Regina. Eu falei assim, olha, se o sindicato estivesse fazendo isso, nós que conhecemos o trâmite, há dificuldade que nós teríamos da possibilidade de chegar no momento que nós estamos, que possivelmente nós vamos chegar. Há dificuldade. E esse movimento, judicializar o movimento, eu acho que isso inevitavelmente judicializaria o movimento, o que eu acho que estaria transtornos e desdobramentos negativos a todas as partes. Então, eu quero te parabenizar. Mesmo, eu entendo essa ansiedade da categoria, mas mesmo com essa ansiedade, você ter essa postura de presidente do sindicato e entender a necessidade de, mesmo com todas as pressões que devem acontecer, você ter essa postura que possibilita do diálogo, eu acho que essa seria uma das melhores características que eu podia trazer para você agora, para o Adriano, que foi o presidente do sindicato, porque é isso que possibilitou nós dialogarmos, isso que possibilitou nós conversarmos, ao contrário de grande parte das categorias que tomaram essas atitudes, os desdobramentos não foram positivos. então eu te parabenizo, porque você, pensando nos servidores, deve sofrer uma pressão muito grande, ainda toma e mantém a postura para que os desdobramentos sejam positivos para a sua categoria. Parabéns pela sua condição. Passamos agora à finalidade dessa audiência pública. Eu, antes de fazer minhas considerações iniciais, eu queria dizer, pedir a todos que estão presentes aqui, vocês foram chamados para serem ouvidos e para acompanhar essa audiência pública. Eu não limitei nenhuma pessoa de participar aqui, nenhuma pessoa que tenha um pensamento ou que tenha um pensamento divergente do outro. A única coisa que eu prezo e que eu não permito na condição da presidência é agressão verbal, é intervenção enquanto o outro fala. Então eu peço para que eu não precise de tomar atitude drástica nenhuma para que todos vocês possam respeitar a fala do outro, mesmo que a fala não seja o pensamento de cada um de vocês. E peço a vocês aqui, ao final eu vou deixar aqui um tempo para que em um número limitado de pessoas que estão aqui presentes possam fazer uso da palavra com tempo limitado, porque isso é regimental. Eu peço para que a Camila, ela vai estar de pé aqui, vocês possam chamá-la para que ela possa fazer a inscrição ou passar a vocês aqui um papel para que vocês possam também anotar as suas considerações. Então, volto a dizer, todos foram convidados, todas as solicitações de convite foram feitas. Eu sou o relator do projeto, projeto de autoria do deputado Carlos Pimenta, que também foi, eu coloquei para ele que nós chamaríamos uma discussão nesse projeto, uma audiência pública para ouvir todas as partes. O deputado de pronto colocou na ordem, eu acho que é o melhor instrumento, essa audiência pública vai ser importante para ouvir todos. Então, eu peço aqui o respeito de todos quando um outro colega ou uma outra pessoa estiver usando da palavra. A presente audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo debater a alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri proposta pelo Projeto de Lei número 1480 de 2015. O Parque Estadual Alto Cariri está localizado no Vale do Jequitinhonha, abrangendo áreas nos municípios de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia, e foi criado pelo decreto número 44.726 de 2008, com área de 6.151 hectares. Trata-se de um fragmento de Mata Atlântica de alta biodiversidade e com presença de animais ameaçados de extinção, como macaco, monocarvoeiro. O Parque Estadual está conectado com duas outras unidades de conservação, o Refúgio da Vida Silvestre Mata dos Muriquis, em Minas Gerais, e o Parque Nacional Alto Cariri, no território baiano. O projeto de lei em discussão propõe alterações na área do Parque Estadual Alto Cariri, especialmente em sua porção localizada no município de Salto da Divisa, retirando uma área de 368 hectares e acrescendo outra de 431 hectares. Em sua justificação, o autor da proposição, o deputado Carlos Pimenta, afirma que o projeto busca adequar o perímetro do parque à conformação vegetacional da região, por meio da substituição da área notadamente antropizada por outra composta por fragmentos de floresta estacional semidecidual, capoeirinha, capoeira e capoeirão. Junto com a proposição, foi apresentado um estudo ambiental para justificar a alteração dos limites, com a inclusão de uma área e a exclusão de outra, afirmando que a área a ser substituída é composta majoritariamente por pastagens, áreas de culturas, matas e capoeiras. Não somente viveriam ali 12 famílias de comunidades tradicionais, das quais sete já estariam no local há mais de 30 anos, cuja principal atividade econômica é a agricultura familiar. Por sua vez, o estudo indica que a área a ser incluída no perímetro do parque é composta por floresta primária, capoeirão, capoeira e capoeirinha, onde não existem famílias residentes. O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na sua forma original e agora aguarda o parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em primeiro turno. Ao ser requerida em diligência dessa comissão a manifestação do Instituto Estadual de Floresta sobre o projeto, este opinou com parecer contrário à proposição. Como presidente dessa comissão e relator da matéria, apresentei o requerimento que deu origem a essa audiência na intenção de ouvir de perto os envolvidos e proporcionar espaço para o debate dessa importante temática, tendo assim subsídios para emitir meu parecer. Serão aqui levantadas questões ambientais e sociais pelos convidados e participantes dessa audiência que certamente contribuirão para elucidar as dúvidas que ainda são cruciais para o nosso discernimento. eu agradeço novamente a todos e peço para que todos possam focar as suas palavras as suas considerações principalmente nas questões ambientais que são objeto dessa audiência pública. O roteiro dessa comissão dessa reunião ela nós iremos abrir a fala para o deputado Carlos Pimenta e logo após para os membros dessa mesa e para os que estão presentes conosco remotamente. Eu peço aqui para que todos que estejam presentes remotamente possam fazer já a inscrição para que a assessoria da comissão me passe a inscrição dos que estão presentes conosco remotamente. Nós daremos aqui ao autor da matéria o tempo de 10 minutos para as suas colocações iniciais e logo após daremos aqui o tempo de 5 minutos para todos os convidados remoto e presencialmente. Daremos também o tempo necessário para a nossa diretora geral atual diretora do IEF que assumiu recentemente a pasta não estava na pasta quando foi emitido o primeiro parecer então está aqui para também escutar ouvir as contribuições dessa importante audiência pública para também ter o seu posicionamento formado. Passa a palavra para as suas considerações iniciais ao colega deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado presidente. Primeiro quero dizer que estou muito satisfeito com essa oportunidade. Esse projeto foi apresentado em 2015 e de 2015 para cá por incrível que pareça eu não tive a oportunidade de poder falar sobre o projeto expor o projeto. Ele começou a tramitar nessa casa imediatamente foi baixado em diligência a Secretaria de Meio Ambiente e esse projeto permaneceu durante seis anos na Secretaria de Meio Ambiente e nós não podemos ter uma audiência dessa para a gente poder discutir para a gente poder ouvir para a gente poder ponderar e para a gente tomar uma posição. Eu como disse eu venho lá do norte de Minas é uma região que tem a maior reserva de matas naturais de Minas Gerais. A nossa região do norte tem em torno de 68% do seu território com as matas primárias. Você vai no Triângulo 8%, vai no sul de Minas 6%, vai em outras áreas não chega a 10%. E há pouco tempo atrás nós fomos frontalmente contra um projeto que eles estavam tentando apresentar áreas de compensação. Ou seja, eles iam destruir tudo que tem lá no Triângulo e compravam a terra barata lá do norte de Minas para fazer as compensações ambientais. Uma covardia que você queria fazer com o nosso Estado e com o nosso povo. Porque lá eles estavam praticamente proibindo que os norte-mineiros pudessem trabalhar, pudessem cultivar a terra. Qualquer propriedade hoje a lei lhe permite ou lhe obriga a ter uma preservação de 20%. E lá isso não é permitido. E o norte-mineiro sabe disso. E ele é um dos maiores defensores do meio ambiente daquela região. Esse projeto me foi chamar a atenção dele por um grande amigo que eu tive lá no salto da divisa, que era o Eduardo, o ex-prefeito, o ex-prefeito Eduardo, José Eduardo falecido, e naquela ocasião foi apresentada essa demanda que emanou de várias entidades lá da cidade e principalmente com relação às questões socioeconômicas. eu não vou esconder aqui que uma das motivações que me apresentou, me levou a apresentar esse projeto foi em virtude de uma grande empresa, talvez a única empresa que existe naquele local, que eu não conheço os seus proprietários, não estive lá nenhuma vez, e essa empresa ela explora o grafite, a Nacional Grafite. vou deixar muito claro isso, porque comigo não tem subterfúgio, vamos abrir claramente a conversa para a gente poder chegar em conclusões importantes. E essa mina ela estava se exaurindo, ela está se exaurindo rapidamente. E ela hoje dá empregos a mais de 600 pessoas diretos lá da cidade de Salta de Visa, quase 10% da população daquele município, e mais de mil empregos indiretos. E ela é detentora da exploração minerária daquela região, ela tem, foi feita pesquisa junto ao DNPM, não sei detalhes disso, mas foi descoberto numa pequena, numa ínfima área lá ligada ao parque, uma das maiores jazidas de grafites do mundo, do mundo. E essa empresa, obviamente, ela não poderia deslocar suas máquinas do local onde ela está, a 8 quilômetros do parque, para ocupar essa área, e ela, acabando a matéria-prima, obviamente, ela vai ter que sair dali, e causando um desemprego brutal lá naquela região. É uma região pobre. Salda de Vista está entre os quatro únicos municípios de Minas Gerais que não têm ligação asfáltica. Para se chegar a Salda de Vista, você tem que pegar uma estrada horrível, que é a 367, idealizada por Juscelino Kubitschek na época, na década de 60, e até hoje o asfalto não chegou, por ser uma estrada federal. Se fosse estadual, ela estaria asfaltada. Todas as vias de acesso de todos os municípios e os ministros estão asfaltadas. A exceção de Salda de Vista e mais três municípios. Toda a movimentação social, econômica, de saúde do município de Salda de Vista é feita com o município da Bahia, chamado Eunápolis. Pertinho, vai para o asfalto até chegar a Eunápolis. E, quando me propuseram isso, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o parque, a área de proteção ambiental lá do Parque do Alto Cariri. Eu falei, eu não vou apresentar um projeto se eu não conheço o local. Estou conhecendo o problema, mas eu não conheço o local. Eu fui lá na área a ser substituída, possível substituição dessa área, e também fui na área a ser dada em troca. Nós não propusemos um projeto pinçando essa área e desafetando essa área do parque. Eu tive o cuidado de falar assim, qual é a melhor área próxima ao parque que tem resíduos de mata atlântica, que tem atrativos ambientais, que tem cachoeiras, que tem matas, que tem isso, que tem aquilo, e que não tem ninguém morando lá, não é essa área aqui. Então, foi feita exatamente essa proposta de trocar uma área de 360 hectares por uma área de 430 hectares. Eu vou fazer uma leitura das constituições dessas duas áreas. Mas eu queria só deixar claro isso, porque eu não gosto de que as coisas fiquem subliminares, com desconfiança. Eu não tenho nenhuma relação com a grafite, eu tenho relação com a população de Salto da Diviça. Imagina hoje, nós estamos vivendo nesse mundo louco dessa pandemia, desse desemprego brutal, um município de 7 mil habitantes perder 10% da sua população de trabalhadores ativos numa empresa desta. E vamos para onde? Tomei conhecimento de que... Mas antes, deixa eu só saudar os nossos convidados aqui, desculpe a indelicadeza. Eu quero saudar a Maria Amélia, de Cune, Moura, Matos, Lins, diretora-geral do IEF, do César Augusto Fonseca e Cruz, também representando o IEF, o Francisco Mourão Vasconcelos, que é um biólogo e conselheiro consultivo da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, e o Frei Gilvander Luiz Moreira, que é o coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Desculpe, Frei, é porque estou só fazendo a leitura aqui. O assessor e o coordenador estão aí presentes. Então, sejam todos bem-vindos para que a gente possa fazer uma discussão aqui muito ampla. Então, eu falava, então, sobre esse risco que a região tem de poder ter esse, sabe, esse solavanco social lá no município. A empresa vai sair mesmo, não tem outra opção dela. E eu falava que não foi pisada a área. Estou desafetando essa área, poderia fazê-lo. Mas nós tivemos esse cuidado de oferecer uma área que tem atrativos ambientais muito interessantes em troca na substituição dessa área. Eu faria agora, eu queria fazer agora uma leitura. Eu vou ser muito objetivo, muito rápido, que eu falei que eu também estou que mais é para ouvir do que é para falar. O mapeamento e qualificação da área atual que se pretende substituir do Parque Estadual do Alto Cariri. Esse documento é um estudo ambiental de modificação dos limites do Parque Estadual do Alto Cariri, salto da divisa. Ele foi feito a pedido da própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois nós temos aqui também as notas técnicas do IEF, da CEMAD, que vão atestar o que está contido nesse documento. Muito bem. A área que compõe o Parque Estadual do Alto Cariri, que se pretende substituir, atualmente ocupa 368,7 hectares. E é composta, em sua maior parte, por áreas de pastagens. É a área antopizada. É a área que foi substituída. 75,3% dessa área são pastagens. Nesse local moravam famílias. Eram 12 famílias que moravam lá. Outra condição também de apresentar o projeto é que deveria chegar a ser um acordo com essas famílias. Eu não ia nunca, na minha vida, mesmo pela minha formação cristã, minha formação profissional como médico, querer tirar, como antigamente se fazia, no peito e na raça... Pode concluir isso. Eu peço, presidente. Eu vou concluir. No peito e na raça, essas 12 famílias. Então, era uma área com 75,3% de pastagens, seguida por áreas de capoeira, 7,9%, fragmentos de floresta estacionária semidecidual, 7,6%, áreas de cultura, 4,2%, cultura de subsistência, cultura familiar, afloramento rochoso, 3,9% e sistemas agroflorestais e benfeitorias que somam 1,2% da área que existe nessa área, do total dessa área que poderá ser substituída. A nota técnica do IEF, ela fala sobre a legislação, estudei bastante essa legislação também, e ela tem os estudos ambientais que foram feitos. Ela diz o seguinte, de posto do documento técnico intitulado Estudo Ambiental para a Proposta de Modificação dos Limites do Parque Estadual do Alto Cariri, elaborado pelo engenheiro agrônomo Salvino Lafayette Gomes Silveira, em setembro de 2013, bem como o documento intitulado Estudo Ambiental de Modificação dos Limites do Parque Estadual do Alto Cariri, elaborado em novembro de 2013, pela equipe composta pelos técnicos, Daniela Moreira Duarte, Daniel José Silva Viana e Patrícia Gonçalves de Oliveira, foi possível realizar uma análise mais minuciosa do expediente. E, a partir de então, destacamos os seguintes pontos apresentados nos referidos documentos. Primeiro, a área a ser desafetada da unidade de conservação encontra-se antropizada e é representada essencialmente por pastagens, aproximadamente 75% da área, culturas e agroflorestas, além de algumas áreas de capoeira e matas de galerias. A área a ser incluída na unidade de conservação é composta por formações florestais destacando-se trechos de floresta estacional semidesidual, floresta primária, além de capoeira, capoeirão e capoeirinha. A área a ser desafetada é atualmente ocupada por 12 famílias, com uma média de 30 hectares por família. Eu só abro um parênteses, que, aqui em Minas Gerais, todas as áreas de conservação que deveriam ser defendidas, que deveriam ser fiscalizadas pelo Estado, elas não são fiscalizadas. Você tem uma vastidão, você não tem fronteira, você não tem ninguém que toma conta dessas áreas de conservação. Isso proporciona, muitas vezes, as invasões, isso acontece praticamente em todas, e não foi diferente lá no Alto Cariri. Então, a área a ser desafetada é atualmente ocupada por 12 famílias, com uma média de 30 hectares por família, as quais são compostas basicamente por trabalhadores rurais, agricultores, donas de casa e aposentados. Só para organizar, vou dar ao senhor mais dois minutos para a conclusão, só acho que dá para poder concluir, para que eu possa acompanhar o tempo aqui. vou dar ao senhor mais três minutos para a conclusão dos estudos, pode ser? Tá bom, vou tentar aqui, presidente, porque eu estou pensando aqui o que eu achei de mais interessante. Tá, pode, eu vou estar dando cinco minutos ao senhor para o senhor concluir aqui. A vistoria técnica do IEF... ...fere o tempo e volte aos cinco minutos. Tá bom. Vistoria técnica do IEF, após análise dos estudos ambientais, foi realizada a vistoria técnica e logo para a ferição das informações apresentadas. Em relação à área proposta para desafetação, constatou-se que a mesma realmente encontra-se antropizada e com presença de 12 famílias em seu interior. Isso aqui foi em 19... Foi em 2015, em 2015, exercendo suas respectivas atividades produtivas. Em relação à área proposta para inclusão na unidade de conservação, foi verificado que a mesma apresenta atributos naturais que justificam a sua substituição pela área proposta para desafetação. Ou seja, tal área possui características ecológicas que permitam propor sua inclusão na unidade de conservação. E, lado outro, há de se levar em consideração que a área a ser acrescentada possui alguns fragmentos florestais mais consideráveis de maior relevância ambiental, que possibilitarão a formação de um corredor ecológico através da restauração florestal, aumentando a importância biológica da unidade de conservação. Só duas conclusões. Um fator positivo, que deve ser considerado para concluir pela viabilidade da implementação do PL 4743, de 2013, diz respeito ao fato de que a área mencionada na proposta de alteração dos limites do Parque Estadual do Alto Cariri é adjacente à área original da unidade de conservação, e, portanto, favorável no que tange à gestão da área, e principalmente do ponto de vista ambiental, já que esta possui maior e mais expressiva cobertura florestal. Desta maneira, é importante destacar que a proposta apresentada pelo PL indica uma área total de 6.214,27 hectares, ou seja, um acréscimo de aproximadamente 63,14 hectares. Salentamos a existência de outras áreas adjacentes ao Parque Estadual do Alto Cariri e que possuem potencial para serem incluídos nos novos limites propostos pela unidade de conservação, o que pode proporcionar um aumento ainda mais significativo da área protegida. Naquela ocasião, eles propuseram, para poder colaborar com o projeto, a inclusão de mais 4.000 hectares, passando nos limites da cidade de Santa Maria do Salto. Eu falei, olha, o projeto não é essa a proposta do projeto. Eu acho que o governo, então, através da SEMAG, do Instituto Estadual de Floresta, que traga a proposta nova para que possamos discutir. O parque passaria de 6.000 para 10.000 hectares. E as áreas propostas pelo estudo realmente são áreas significativas. Então, terminando rapidamente, é pena que não pudemos detalhar mais, a proposta é essa. Nós não vamos voltar ao projeto aqui. Eu ouvi vídeo, áudios correndo em carros de som, lá em Salto da Divisa, chamando o projeto como o projeto da morte, como o projeto que está querendo acabar com a oferta de água para a população de Salto da Divisa. Isso não é verdade. A população de Salto da Divisa é abastecida com água que advém da barragem do Rio Jequitinhonha, do sistema próprio de abastecimento. Falaram sobre uma cachoeira muito grande. Essa cachoeira está fora dos limites que nós estamos apresentando. Ela não está incluída nesses limites. Então, ela continuará dentro do parque, da área de conservação. E vamos ouvir. Eu acho que o projeto tem uma nova caminhada. Se o presidente achar por bem uma nova baixada em diligência, eu vou acatar perfeitamente. Eu só estou expondo a minha posição, porque eu estou muito preocupado com o que pode acontecer nos dois municípios, de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto. Neste momento, os prefeitos estão em rádios manifestando apoio à nossa pretensão. nove dos nove vereadores também defendem, pelo menos, a tramitação e uma discussão bem aprofundada do projeto. E eu posso garantir, eu falei, de que o que for decidido, nós vamos acatar. Se for decidido que o projeto deva ser retirado, eu vou me sentir, pelo menos, como uma pessoa que tentou evitar o caos econômico no município. Quem conhece Salto da Divisa vai entender o que eu estou dizendo. É um município muito afastado, muito mais ligado à Bahia, porque ela está separada do asfalto, do progresso, por 70 quilômetros, estrada terrível, estrada ruim. Uma cidade que precisa de investimento na área da saúde, na área educacional e na área de geração de emprego e renda. A maior fonte de emprego, de Salto da Divisa, é a prefeitura. E o segundo maior fonte de emprego de Salto da Divisa é a Nacional Grafite. Não conheço os proprietários da Nacional, não fui procurado por eles, não os receberia antes de fazer uma audiência dessa natureza. O que me motivou foi a minha preocupação social com essas 600 famílias que estarão no olho da rua, porque não existe emprego suficiente lá em Salto da Divisa, e muito mais outras, tanto de pessoas que dependem indiretamente por transporte, por transformação desse mineral tão valioso que nós temos aqui em Minas Gerais. Eu estou à disposição, vou ouvir, e, se for preciso, estou aqui para poder esclarecer alguma coisa e para a gente poder conversar, dialogar. Eu espero que a gente possa encontrar uma solução de bom senso. Não é o acréscimo de mais 4 mil hectares que vai fazer com que o projeto seja bonito. Nós não estamos tirando essa área, nós estamos dando uma área de muito mais atrativos ambientais em troca. E a área não é minha, eu não sou proprietário de nada lá. Isso aí foi uma proposta, porque eu fui lá conhecer e vi essa área que interessa. E, a partir daí, fica nas mãos da Assembleia, e eu vou respeitar integralmente o que for decidido pela população de Salto da Divisa. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações, deputado Carlos Pimenta, e pela sua forma democrática de se posicionar. Eu, antes de passar a palavra aqui agora ao deputado Padre João, eu queria fazer algumas contribuições sobre a colocação de V. Exª, deputado. Eu, estudando, fazendo a análise do projeto da forma como ele está, confesso à V. Exª que eu não vi ganho ambiental na proposta do PL da forma como ele foi colocado. E tenho certeza que a intenção de V. Exª é uma intenção louvável, traz aqui preocupações que são preocupações pertinentes, mas eu não consegui avaliar aí algum ganho ambiental na proposta e na minha opinião com relação até aos análises que eu vi e aos estudos anteriores do IEF, eu avalio que, na proposta da forma como ela está, existe um prejuízo ambiental. Então, eu acho que essa discussão é extremamente válida aqui para nós. Volto a dizer, o V. Exª é um deputado reconhecido pela clareza, pela transparência com que desenvolve os trabalhos aqui nessa Casa e pela forma democrática de atuar nesse Parlamento. Tenho a admiração de todos nós e sempre respeitou aqui o contraditório, as divergências. Então, eu concordo com V. Exª da gente poder dialogar mais, conversar mais, fazer outras avaliações. Então, deixo aqui essas contribuições e passo a palavra aqui ao deputado Padre João. Presidente Noraldinho, agradeço pelo convite e parabenizo por essa iniciativa. Cumprimento o deputado Carlos Pimenta. Também a todos que estão assim presente, a professora Ana Cláudia, Maria Amélia, o Freijo Vander, Marilene, mas também, primeiro dizer assim, olha, a gente conhece a situação de salto da divisa, eu conheço não só a prefeitura, mas ou a secretaria, mas a gente conhece as comunidades rurais, assentamentos que tem. Então, a gente sabe do desafio que é o desafio socioeconômico. V. Exª Presidente Noraldinho já destaca que não tem ganho ambiental. E na minha posição, no meu parecer, eu também não vejo, e com um agravante. Não tem ganho socioeconômico. Não tem ganho. Acho que a prioridade absoluta é também, além de resguardar as nascentes, resguardar o cuidado com a mãe em terra, também das famílias atingidas. famílias. Então, nós temos que regularizar a situação dessas famílias. E é possível as famílias permanecerem num território com atividade extrativista de uso sustentável da área. Nós temos experiências exitosas em Minas Gerais. Temos experiências, inclusive, por exemplo, que é um exemplo de fato no Alto Rio Pardo. O deputado Carlos Pimenta deve conhecer. Assim, como sabem que a atividade de agricultura familiar, eles são os principais zeladores da mãe terra. A agricultura familiar, a maioria dos agricultores, eles têm a clareza de que a terra é mãe. Eles não querem ser donos de terra, mas querem ser cuidadosos da terra. Porque sabem que a terra, ela nos alimenta, alimenta essa geração, mas ela, como mãe, alimenta as gerações futuras. E ali é uma região rica de água, a própria vegetação. Então, é possível atividade extrativista garantir renda e qualidade de vida, não para essa geração, mas garantir qualidade de vida, renda, garantir dignidade para as famílias daqui a 20, 30, 50, daqui 100 anos, daqui a 500 anos. Nós temos que ser responsáveis a fazer política, porque nós não podemos pensar só nessa geração. É verdade, estamos a serviço dessa geração, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, assistência técnica para poder produzir, agregar valor, comercializar, mas nós também, enquanto agentes políticos, nós temos que ter a responsabilidade com as gerações futuras. Deputado Carlos Pimenta, me permitam dialogar com Vossa Excelência, eu morei nove anos em Mariana, nove anos em Mariana, hoje meu domicílio eleitoral é ouro branco, e trabalhei ouro preto, eu estou falando de cidades que tem mais de 300 anos de mineração, mais de 300 anos de mineração, e é ouro, é ferro, é topazio, pedras, se mineração resolvesse ouro preto Mariana, não teria miséria, Congonhas não teria miséria, não teria déficit habitacional, não teria falta de acesso à educação de qualidade, não teria desemprego, não teria desemprego, hoje nós sabemos que uma proposta com uma comunidade na linha do extrativismo, no território com atividade extrativista, com o sustentável, o sustentável da área garante dignidade para as famílias agora e para as famílias futuras, uma família significa três, quatro empregos, três, quatro empregos, e ali tem um passivo ainda na questão social, que é fundamental, que seja resolvido, então não é só a questão do turismo, não é só o romantismo, estamos falando aqui da dignidade pessoal, sem contar as famílias que foram atingidas pela barragem, as lavadeiras, então tinha que ter uma força-tarefa de nós, deputados, do prefeito, dos vereadores ali, para garantir inclusive reparação de danos às famílias, que até hoje continuam sendo penalizadas, né, uma situação triste, então é nesse sentido que eu manifesto aqui o meu apoio e um compromisso, a gente, como que podemos também ajudar nas outras áreas, né, então é nesse sentido que eu vejo que, somando a fala do presidente Noraldin, além de não ter ganho ambiental, não tem ganho social, não tem nenhum ganho social, e é lamentável porque aqui também na Câmara Federal estão aqui, então o código da mineração se aprovar não vai ser um grande retrocesso, é abrir uma coisa absurda, o externo aqui, essa foi também dos colegas, que nós não podemos permitir esse retrocesso que está sendo proposto no código da mineração, não bastassem 300 mortos, mesmo assim as pessoas não se comovem, o capital financeiro não pode pautar a política, é a política que tem que pautar todas as outras áreas, as atividades econômicas, mas a social, educação, saúde, todas as áreas, um abraço, agradeço muito essa oportunidade de poder participar e encerro me solidarizando também na pessoa da Regina com todos os servidores do meio ambiente, esses órgãos não podem ficar precarizados, parece que ser estratégia de governo precarizar determinados órgãos até para abrir uma porteira para terceirizar serviços e cada vez mais ir aniquilando, por isso que eu aprendi com o Freijo Wander, porque antes eu fazia uma política Ana Cláudia, eu combatia sempre a questão do Estado mínimo, mas infelizmente a lógica que está prevalecendo é Estado mínimo para os pobres, para os pequenos, mas o Estado tem máximo, tem sido máximo para o agronegócio, para as mineradoras, o Estado tem sido máximo para os grandes, inclusive nas mudanças na legislação, com a isenção de impostos, que não garante recurso para aqui, garante recurso para fora, porque tudo vira commodities, então para nós fica a miséria e inviabiliza as atividades para as gerações futuras. Então um grande abraço, parabéns pela audiência pública, vou continuar acompanhando, embora a gente tenha uma comissão externa agora sobre esse acordo de Brumadinho, mas a gente, uma comissão externa que está se instalando agora às 17 horas, eu preciso também de acompanhar, mas vou continuar acompanhando por aqui. Muito obrigado deputado Padre João, agradeço a Vossa Excelência a presença nessa comissão, na verdade não é a primeira vez que Vossa Excelência está presente nessa comissão e deixo aqui o convite para que todas as reuniões Vossa Excelência possa fazer, dar a sua contribuição, sempre será muito bem-vinda a sua contribuição a essa comissão. Eu passo a palavra agora à nossa diretora geral do IEF, a senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos Lins. Boa tarde a todos, eu vou pedir licença para tirar a máscara um pouco, porque falar com a máscara realmente é horrível. Queria cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado Noraldino, em nome dele e os demais presentes aqui. Diretora, nós temos uma, o regimento aqui não permite... Desculpa, te peço desculpa, é difícil, porque para chegar e ser ouvida com a máscara é um pouco complexo. Pode chegar um pouquinho mais? Tranquilo, tranquilo. Obrigado, Maria Amélia. Queria parabenizar a comissão por promover o debate tão importante na construção de uma sociedade democrática e participativa. O IEF é a entidade responsável pela gestão do Parque Estadual Alto do Cariri e, por conta disso, ele foi instado na época a fazer, a se manifestar sobre o projeto de lei que, na verdade, prevê a desfatação de uma área e anexar uma outra área ao parque. Foi designado uma equipe que foi ao local fazer a avaliação das duas áreas que concluiu na época que a área a ser anexada ao parque possuía, assim, atributos ambientais aquém daqueles existentes na área a ser desafetada, não havendo, assim, um ganho ambiental, segundo o parecer à época. Então, na verdade, o meu intuito aqui é ouvir, acompanhar e apoiar os desdobramentos dessa audiência pública. E queria agradecer também o convite de sempre, deputado, e o apoio também. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Amélia, pelas suas contribuições. Eu... Está passando, enquanto nós estamos dando sequência à audiência pública, a nossa assessora Camila está passando aí para que, ao final, quem quiser, dos convidados aqui, de quem está presente aqui, quiser fazer uso da palavra, das suas contribuições por dois minutos, todos vocês terão a oportunidade de utilizar da palavra. Eu passo... Eu passo a palavra agora ao senhor Francisco Mourão Vasconcelos, nosso amigo Francisco, representando aqui a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, a nossa querida Maria Dalsi Ricas, uma pessoa que eu tenho, assim, uma admiração, um respeito muito grande. O Francisco leva aqui esse nosso manifesto à ANDA e à Dalsi. Com a palavra, o senhor Francisco. Muito obrigado, deputado Noraldino. Queria agradecer de antemão o convite para participar desse evento e cumprimentando a todos os presentes. Primeiramente, eu só queria fazer uma manifestação de apoio incondicional à reivindicação dos funcionários da SEMAD. Nós acompanhamos no dia a dia a atuação deles, sabemos das grandes dificuldades, os embates que eles enfrentam no desempenho das funções e, portanto, a ANDA é completamente solidária à reivindicação de vocês. Bem, queria iniciar lembrando que a ANDA não é completamente contrária à revisão de limites de unidades de conservação. No processo de criação das unidades de conservação, é plenamente compreensível a existência de erros, levando em consideração aspectos socioeconômicos, aspectos de valoração ambiental das áreas. Então, achamos que é possível fazer, em muitos casos, a revisão dos limites de unidades de conservação, mas considerando aspectos, de um lado, aspectos socioeconômicos, que consideram, inclusive, a possibilidade de empreendimentos que gerem recursos, recursos necessários à sobrevivência. de unidades de conservação. São Francisco, chegam um pouquinho mais para o microfone, para que todos possam entender melhor as suas colocações. Desculpa. Então, a possibilidade de geração de receita e renda a partir de determinadas atividades e também correção de possíveis impactos a comunidades que, porventura, tenham sido afetadas na delimitação de unidades de conservação. eu pude participar do primeiro trabalho que foi feito de criação do parque, na verdade, era uma proposta de um parque nacional do Alto Cariri, envolvendo os estados da Bahia e de Minas Gerais, que foi desenvolvido pela Conservação Internacional do Brasil. A proposta saiu um pouco diferente, inclusive, porque não tivemos apoio do governo federal naquela ocasião, resolvemos, então, limitar a nossa proposta ao Estado de Minas Gerais com a criação das duas unidades de conservação, uma de domínio público e a outra de domínio privado, que foi o refúgio de vida silvestre. Nós não temos muitas informações no momento sobre a atual proposta que hoje aqui é trazida pelo deputado Carlos Pimenta, eu acho que talvez fosse conveniente que o IEF desenvolvesse um grupo de trabalho no sentido de examinar com o maior cuidado essa proposta, considerando as relações custos, benefícios e possíveis impactos em todos os aspectos. e, assim, agora, na ocasião em que esse assunto veio à tona pela primeira vez, por volta de 2015, se não me engano, nós notamos que a proposta, ela tinha um impacto muito grande em termos de fragmentação da unidade de conservação. Realmente, na proposta que se apresentou naquela ocasião de criação da unidade de conservação, foram incluídas algumas áreas antropizadas e que estavam em processo de avanço de antropização, havia um processo de desmate acelerado na área, nós incluímos algumas áreas antropizadas no sentido de permitir a conectividade de remanescentes mais localizados mais ao sul, unidade de conservação, ela é estreita e comprida e notamos que, naquela ocasião, a proposta trazida ela gerava praticamente a fragmentação da unidade de conservação em duas partes, que é extremamente nocivo, principalmente pela função que ela cumpre de preservar algumas espécies endêmicas e ameaçada de extinção, dentre elas o muriqui do norte, que é a maior espécie de primata americano, que depende fundamentalmente das florestas. E a unidade de conservação tem uma característica muito importante, que ela preserva ambientes extremamente diversos, de um lado para o lado encostado na divisa com a Bahia, uma floresta muito úmida e, à medida que se avança para o oeste no interior do estado, uma floresta extremamente seca. Então, esse sinal já foi para mim, esse sinal já foi, eu vou concluir rapidamente. Então, eu gostaria de sugerir que, só para concluir, que se criasse, então, esse grupo de trabalho e que se pudesse considerar todos os aspectos relacionados a esses possíveis impactos dessa desafetação, principalmente no que se refere à segmentação das áreas de proteção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Francisco Moura Vasconcelos, pelas suas contribuições. E eu passo a palavra agora ao Frei Gilvander para as suas contribuições. posso falar aqui? Pode. Beleza. Então, boa tarde, deputado Noraldino, deputado Carlos Pimenta, todos os presentes aqui, tem quem está nos acompanhando. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. E, como aqui é rápido a situação aqui, vamos direto ao ponto sem rodar ao redor do toco. Primeiro, deputado Carlos Pimenta, quero dizer que eu tive a alegria e tenho e a responsabilidade de acompanhar a luta do povo pobre em Salto da Divisa já há muitos anos. Inclusive, fiz uma pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra e um dos pontos fortes foi a luta pela terra no município de Salto da Divisa. Então, conheço modestamente bastante. e acompanho também lá as centenas de famílias que são atingidas, golpeadas pela grande empresa Itapebi lá, que são vítimas daquela barragem lá de Itapebi. Deputado Carlos Pimenta, assim, direto ao assunto. Se você, meu irmão, quiser deixar um legado de compromisso com a vida para as próximas gerações e para o povo de Salto e Salto da Divisa em toda a região, desista desse projeto de lei 1480, porque errou duramente você ao apresentar esse projeto. Errou gravemente a Comissão de Justiça e Constituição aqui da Assembleia Legislativa ao dar um parecer favorável. Está de parabéns o IEF agora e a SEMAD por dar um parecer contra a aprovação desse PL. E nós da Comissão Pastoral da Terra, junto com o povo, povo pobre de Salto da Divisa, de fato, já chegamos à conclusão que esse PL 1480, de fato, Carlos Pimenta, é um PL da morte, porque ele já está gerando morte desde 2015. Está no nosso meio aqui, o nosso irmão Edvaldo Ferreira, está a irmã Geraldinha ali e um outro coordenador da CPT, os três foram vítimas de emboscada de fazendeiro lá, porque estava defendendo o Parque Estadual do Alto Cariri. Está no nosso meio aqui, com o Pernivaldo ali, ameaçado de morte até hoje, está no programa de proteção aqui, a doutora Emília vai falar isso aqui. Então, esse PL, deputado Carlos Pimenta, ele tem trazido morte. e, meu irmão, como você concluiu aí, você falou que você espera que não aconteça o caos socioeconômico e salta divisa, pelo amor de Deus, meu irmão, desista desse PL, porque se esse projeto de lei for aprovado aqui na Assembleia Legislativa, aí sim é que vai instaurar o caos social, econômico, ambiental e de vida, porque vai acabar com as águas de salta divisa e vai acabar com as comunidades que resistem ali. E depois, esse número que você falou aí, a informação que nós temos é que a mineradora nacional do grafite não emprega 600 pessoas. Pesquisa de mestrado de 2017 dizia que a mineradora nacional do grafite empregava apenas 98 trabalhadores. E uma informação aqui, deputado Carlos Pimenta, não sei se você sabe, mas salta divisa não tinha nenhuma comunidade rural. Isso o bispo Dom Hugo atestou para nós lá. As três únicas comunidades rurais que tem lá é o assentamento Dom Luciano Mendes, que hoje com 28 famílias. O assentamento Irmã Geraldinha, em nome daquela guerreira, grande lutadora, freira, que está aqui no nosso meio aqui, ameaçada de morte há mais de 20 anos lá. Nesse assentamento Irmã Geraldinha tem hoje 80 famílias vivendo com dignidade. E tem também a comunidade quilombola Braço Forte com outras 23 famílias e seis famílias resistindo lá dentro do parque. Isso dá um total de 137 famílias, ou seja, mais de 600 pessoas. Então já está comprovado que os assentados, a agricultura familiar gera muito mais emprego em salto da divisa do que a mineradora grafite. E já está demonstrado, o deputado Padre João falou ali, nós, deputado Carlos Pimenta, tem que citar seu nome porque você é o autor do projeto, desse PL aqui. Nós acompanhamos, já está para lá de demonstrado por pesquisas universitárias e também pela sabedoria do povo, onde chega mineração e ela vai se aprofundando, deixa um rastro de devastação. Assim é, em todas as cidades, é Ouro Preto, é Mariana, é Brumadinho, é Itabirita, é Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro e tudo. Então, meu irmão, o caminho da sustentabilidade, nós temos que frear a mineração. E já está comprovado, por exemplo, agora, eu acho, meu irmão, a gente tem que olhar no espelho, aconteceu agora, recentemente, uma tal de COP26, a conferência da ONU lá, e tem milhares de cientistas demonstrando, gente, o aquecimento global está aí, as mudanças climáticas, até o agronegócio no Brasil já está sentindo por causa de seca, falta de água, etc. e tudo. Nós vamos continuar? Então, o caminho da vida, o caminho da vida é preservar o máximo, preservar o máximo. Mas, para isso, nós temos que valorizar e respeitar e que o Parque Estadual Alto Queriri continue lá e que não aconteça essa alteração nos limites do parque. E, para finalizar, deputado Noraldinho, queremos também aqui reivindicar o direito ao território da comunidade tradicional, extrativista, agroecológica que é artesã da cabeceira do Piabanha, que estava lá vivendo, parte ainda está lá, várias famílias, há mais de 70 anos. Então, assim, já está comprovado também que o ambientalismo verdadeiro é aquele que convive com a agricultura familiar, com as famílias camponesas vivendo no meio. Para terminar, deputado Noraldinho, eu queria lembrar uma cena aqui. Eu fiquei feliz aqui também quando você já sinalizou aí, espero que seja nesse rumo mesmo que a Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa se posicione pelo arquivamento desse PL 1480, porque, meu irmão, eu vi com os meus olhos uma cena triste na Comissão aqui do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa quando um ex-presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós estávamos discutindo aqui sobre construção de mineroduto e tudo. Para concluir isso. Aí o presidente, o ex-presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia aqui concedeu uma medalha à direção da mineradora Samarco como a empresa modelo de mineração. Poucos meses depois veio o crime e tragédia lá de Bento Rodrigues. Então, espero que, com a sua presidência, Noraldinho, que a Comissão do Meio Ambiente realmente defenda intransigente o Meio Ambiente, porque o segundo versículo da Bíblia diz assim, o Espírito de Deus está nas águas, as águas acima da realidade. Então, Deus, o Deus da vida pulsa no caminho da preservação ambiental e dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Obrigado. Muito obrigado, Frei Gilvande. Eu só faço aqui uma colocação. Essa matéria passou pela Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Constituição e Justiça analisa a legalidade e a constitucionalidade da matéria. Então, ela não entra no mérito da matéria. Então, não teve irregularidade na Comissão de Constituição e Justiça, não. E são, aprovar ou não na comissão, são os membros da comissão que votam. Então, na Comissão de Meio Ambiente, nós temos cinco deputados e não há uma movimentação ou uma manifestação pelo arquivamento da matéria. A comissão, apenas o relator emite seu parecer, o parecer é aprovado ou não pelos membros da comissão e logo após a aprovação ela segue a tramitação, seja a aprovação, seja o parecer pela aprovação ou rejeição aprovado ou não, ela segue a tramitação para a matéria que vai ser apreciada pelo plenário. Então, esse é o trâmite interno de todos os projetos de leis que tramitam na Assembleia Legislativa. O deputado Casamento pediu a palavra, estou dando com a palavra para o que foi citado. Deputado... Eu estou anotando aqui as falas de cada um dos nossos convidados. Deputado, só me permite uma coisa, eu queria fazer justiça a uma situação. Pois não. Olha, quando eu coloquei e nós conversamos, o deputado pediu para que eu pudesse fazer a análise, deputado Carlos Pimenta, a primeira coisa que ele colocou é o seguinte, olha, vamos fazer essa audiência pública e vamos convidar todos que queiram se manifestar. Então, todos que tiveram interesse de se manifestar foram convidados para essa audiência para que tivesse a sua possibilidade de esplanar o seu posicionamento. Eu queria fazer aqui, só fazer essa colocação, não, Frei, porque foi também um pedido do deputado Carlos Pimenta. Com a palavra do deputado Carlos Pimenta. Eu estou anotando aqui, no final, eu ia fazer um apanhado geral que eu pudesse pinçar em cada fala um ponto, mas depois que o Frei Gilvando falou, eu fiquei muito preocupado. Eu entendo que esse projeto, primeiro, que ele não foi sequer votado, não teve nenhuma votação do projeto. Então, ele não pode ser analisado como uma decisão tomada pela Casa. A Casa é composta de 77 deputados e, lá na frente, provavelmente, esse projeto vai passar pelo crivo dos 77 deputados. Mas o senhor me preocupou muito quando disse que esse projeto, ele pode sim ser chamado de projeto da morte, porque já causou várias tentativas de homicídios. Inclusive, tem um senhor ali que está sob proteção. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu peço venha ao senhor, peço licença ao senhor, porque eu vou levar essa denúncia do senhor à Polícia Federal. Eu quero que hoje, Noraldinho, nós façamos um requerimento baseado nas afirmações do Frei Gilvando, nas palavras dele. eu estou requerendo que a denúncia do Frei Gilvando seja encaminhada imediatamente à Polícia Federal para tomar as providências necessárias, sejam quais forem. Em nenhum momento, Frei Gilvando, eu fiz esse projeto com a intenção de poder causar mal a quem quer que seja. Eu te falo com toda sinceridade. Eu acompanho muito o trabalho do senhor, muito eloquente, e tem que ser dessa maneira, o senhor tem o dom da palavra dada por Deus, tem que ser dessa forma, mas, por outro lado, o senhor tem aí suas posições referentes às questões minerárias, eu não estou levando uma mineradora para lá, essa mineradora já existe lá há mais de 15 anos, ela está exaurida no local e ela pretende apenas a mudança de local, obviamente, com a acompanhamento da Semad, dessa casa e de todo mundo, mas não vem um caso, eu não vou antecipar, o projeto pode não passar nem das comissões, o projeto pode prosperar, eu entendo de que a minha consciência está absolutamente tranquila, porque eu não quis causar mal, eu não quero causar mal e não vou permitir que se cause mal a ninguém, então as palavras do senhor, elas serão transcritas através do requerimento e serão encaminhadas à Polícia Federal, porque lá é um parque nacional, a polícia tem jurisdição sobre esse parque, apesar de também ter a parte do Estado, para que ela possa apurar, porque isso não pode ficar dessa forma, e eu vou ter as últimas consequências também nesse caso, eu sou muito persistente no que eu faço e no que eu falo. sugerir a vossa excelência, deputado Carlos Minos, vossa excelência, faz esse requerimento com a Polícia Federal e a Polícia Civil. Eu vou propor requerimento e nós vamos votar na próxima reunião, na próxima reunião, e faz questão eu pessoalmente levar nas mãos do superintendente da Polícia Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, eu passo a palavra agora à deputada Andréia de Jesus para as suas contribuições. Boa tarde, boa tarde aos guerreiros e guerreiras que estão aqui, que protestam o território, quero também cumprimentar os deputados aqui presentes, deputado Noraldino, deputado Carlos Pimenta, também cumprimento aqui os representantes do Estado, Freijo Vander. Primeiro, estou aqui para reafirmar nosso compromisso na defesa dos territórios. Esse projeto, como já foi dito, ele passou pelas comissões Constituição e Justiça e nós entendemos que era importante, eu como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, também quero parabenizar a deputada Leninha, que evocou para a Comissão de Direitos Humanos apresentar, desaparecer sobre o projeto. Nós entendemos que é importante fazer o que está sendo feito aqui agora, que é uma audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos, ouvir as pessoas e contribuir com esse relatório. quero registrar aqui também a presença da assessoria da vereadora Bela Gonçalves, que historicamente também acompanha, principalmente, os conflitos que se espalham no Estado de Minas Gerais nesse momento de crise econômica e sanitária. infelizmente, é o momento em que nós estamos nos debruçando na defesa da vida, discutindo, inclusive, como vamos lidar com essa nova pandemia que se espalha no mundo. Nós já ficamos assustados, porque nós sabemos que os territórios mais vulneráveis são territórios hoje que estão lutando pela defesa de um patrimônio incalculável que está no Estado de Minas Gerais, que é as nossas riquezas minerais, naturais. Então, minha contribuição aqui nessa audiência, deputado Noraldino, é deixar registrado isso. A Comissão de Direitos Humanos assume aqui o compromisso de fazer uma audiência pública para depois apresentar o nosso relatório sobre esse projeto, ouvindo e se debruçando com a comunidade que já tem registrado, já está demonstrando aqui que vê com muita preocupação o avanço minerário no Estado de Minas Gerais. Essa é minha contribuição. Boa tarde. Obrigado, deputado Andréa Jesus. Eu passo a palavra agora à doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública do Estado de Minas Gerais. da Defensoria especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Eu que agradeço, deputada Noraldino, a quem cumprimento toda a mesa e todos os presentes nessa audiência pública. Não posso deixar de registrar os meus cumprimentos também à deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que temos também acompanhado muitos dos trabalhos da Assembleia, especificamente esses, que tratam da mineração, os danos que ela deixa, especificamente os danos socioambientais. eu gostaria de começar por aí. É importante o registro do deputado Carlos Pimenta, o autor do projeto, quando especificamente de forma transparente ele coloca que a intenção do projeto, a intenção era exatamente favorecer a mineração de grafite, que já acontece há muito tempo na região, na leitura de que isso poderia causar algum prejuízo para a comunidade caso a mineração saísse daquele espaço. Eu chamo atenção, porque estamos na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Meio Ambiente é importante que a ponderação desses valores ela seja colocada de uma forma bem clara, para que a gente tenha a visão mais adequada daquilo que está efetivamente em disputa dentro da proposta apresentada. Nós acompanhamos, como eu disse, muitos desses projetos e realmente deixarmos de pensar que proteger um patrimônio ambiental, no caso uma unidade de conservação para favorecer que uma mineração aconteça dentro desse espaço é algo que a gente tem que avaliar com muita cautela, muita cautela. A proposta me parece que tem um viés desenvolvimentista e acho que o deputado João colocou toda essa ponderação de valores na medida em que nós não podemos pensar apenas nas pessoas que estão presentes aqui. Hoje se faz urgente mais do que nunca pensar no meio ambiente que possa garantir direito até para as futuras gerações. então a proposta por si só ela assusta nesse âmbito e a gente aqui eu como defensora da especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais trabalho com direito público a gente tem essa preocupação inclusive na questão desse direcionamento da proposta para favorecimento específico de uma mineradora. E não posso deixar de registrar que esse caso vinha sendo acompanhado pela defensoria há muito tempo inclusive em 2015 eu estive numa audiência pública aí que tratava do mesmo assunto naquela época foi denunciado pelas comunidades que compareceram que o objetivo real do projeto era favorecer a mineração de grafite o que hoje se torna claro nessa audiência eu acho isso muito importante mas a nós temos uma preocupação muito específica eu especificamente que representa a defensoria pública no programa de proteção de defensores de direitos humanos porque desde aquela época já se faziam presentes ameaças a comunidade tradicional que estava morando dentro do parque e ainda temos comunitário dentro do parque mas essa comunidade especificamente em razão das ameaças estamos acompanhando isso dentro do programa de proteção defensora de direitos humanos foi inclusive deslocada do local não foi um acordo como disse o deputado Carlos Pimenta foi uma situação de coação praticamente ainda que estivesse em jogo uma ação judicial uma ação judicial possessória onde a família coincidentemente até o mesmo sobrenome deputado Pimenta os fazendeiros lá do espaço sobre grave ameaça com muita dificuldade eles conseguiram que uma decisão judicial que desfavorecia a comunidade conseguisse com que essas famílias se deslocassem porque naquela época 2008 eu tenho até um número aqui do procedimento já tinha sido aberto pelo Estado o procedimento de regularização fundiária da comunidade a defensoria pública assim que foi convidada para essa audiência eu fiz ofício para a SEAPA fiz ofício para o IEF porque exigimos do Estado de Minas Gerais o retorno sobre a regularização do território da comunidade tradicional de Piabanha uma comunidade tradicional ela não some ela não faz acordo ela precisa retornar para a unidade de conservação e como disse muito bem o Padre João são essas comunidades que protegem efetivamente a mãe terra são essas comunidades extrativistas que vão ali proteger o parque e a mãe terra então estamos aqui inclusive colocando o número do processo é o número 10 de 2018 que está na SEAPA foi publicado em novembro 21 de novembro de 2018 no Diário de Minas Gerais eu fiz um ofício estou comunicando a essa comissão e peço como encaminhamento que informações da SEAPA sejam direcionadas para que ela dê o retorno sobre a regularização do território da comunidade tradicional de Piabanha os fazendeiros conseguiram a expulsão dessa comunidade de dentro dessa terra não foi acordo foi sob coação e efetivamente nós aguardamos que o Estado retorne com a comunidade para dentro da unidade de conservação que hoje é a proteção do meio ambiente também o meio ambiente não é só a área da flauna da flora são as comunidades tradicionais que protegem o meio ambiente elas fazem parte do meio ambiente o meio ambiente é o meio ambiente natural artificial cultural e do trabalho e efetivamente essa comunidade faz parte do meio ambiente parque alto do Cariri e a proposta atinge atinge em cheio o território tradicional da comunidade da cabeceira da Piabanha então é esse um caminhamento eu gostaria que fosse dado por essa comissão muito obrigada estou aqui à disposição muito obrigado doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre presente presente conosco também o nosso querido amigo deputado doutor Jean Freire a qual eu convido para suas considerações deputado Jean Freire tem aí a palavra para suas considerações deputado Jean Freire pediu para que possa fazer suas contribuições logo após a senhora Maria Alves de Souza coordenadora da comissão permanente de povos e comunidades do conselho de segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais a senhora pode pode usar o microfone eu queria Maria todo mundo que for usar o microfone ali primeiramente se identifique colocando o nome e a entidade que representa ou uma identificação ou localidade você pode usar a palavra senhora Maria Alves de Souza sem antes eu agradecer sem deixar de agradecer aqui as contribuições da doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre pelas suas colocações você tem a palavra senhora Maria Alves de Souza por três minutos ok 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 obrigada uma boa tarde a todas e todos né os senhores parlamentares aqui presentes a deputada Andréa de Jesus né enquanto mulher na mesa aos movimentos sociais e em nome deles eu cumprimento a CPT eu sou Maria Alves sou trabalhadora rural sou do Vale do Mucuri você é convidada da audiência eu peço que você possa fazer a utilização aqui no plenário ok peço desculpa mas é porque não veio aqui selecionado quais são os convidados tudo bem o que importa é expressar como eu estava a senhora tem cinco minutos tá tá obrigada como eu estava dizendo eu sou Maria Alves trabalhadora rural sou do Vale do Mucuri discutir um projeto desse nível é discutir exatamente as necessidades que todos nós temos juntos de pensar uma sociedade mais justa que gere a oportunidade da condição de igualdade social de vida para as pessoas lá é apenas um retrato se tratando do projeto de lei aqui citado demonstra exatamente que nós precisamos junto aqui nessa casa pensar projetos de lei que leve em consideração as pessoas as famílias ainda vivendo no parque e as que foram tiradas do parque considerando inclusive toda a área municipal precisa ser considerada levada em conta em primeiro lugar pensar o meio ambiente é pensar o meio ambiente para as pessoas é pensar o meio ambiente para que todos nós possam viver dignamente viver com qualidade de vida viver com soberania alimentar com produção com comercialização com agregação de valor sobre aquilo que nós temos capacidade de produzir seja artesanal agrícola ou comercial portanto não se pode permitir a ampliação do parque muito menos um projeto de lei que não dá garantia e a sustentabilidade para as pessoas que viveu e que ainda vivem no parque é preciso garantir o direito ao território em Minas Gerais tem uma lei criada em 14 de janeiro de 2014 que é a lei 21.147 que garante inclusive o direito ao território às comunidades tradicionais de Minas Gerais eu estou um pouco rouca está ficando pesada minha voz portanto não tem recurso e não foi garantido o direito de território a nenhuma comunidade é preciso na oportunidade agora pensando esse projeto que garanta o direito ao território das comunidades que está sendo vítima desse projeto e que também eu solicito a essa casa que garanta recurso às condições de garantia a lei que foi criada para os territórios das comunidades tradicionais de Minas Gerais isso é urgente isso é pensar desenvolvimento e desenvolvimento se pensa com a garantia de acesso à infraestrutura mas é preciso que essa infraestrutura também seja garantida às pessoas que hoje estão no campo que são as comunidades tradicionais que são as pessoas que vivem da terra e para isso essa estrutura se chama terra é preciso garantir a terra essas comunidades nós queremos aqui em nome do Conselho Estadual de Segurança Alimentar das comunidades tradicionais da Federação dos Trabalhadores que eu faço parte dos movimentos sociais de luta pela terra dizer a essa casa que somos contra esse projeto de lei não dá para permitir ampliação do parque onde não se garante inclusive a garantia das condições de preservação inclusivas nascentes a terra ao meio ambiente de fato onde as pessoas possam utilizar dele preservando como que é o que as comunidades tradicionais culturalmente sabem fazer é preciso que isso seja considerado e garantido então pensar em parque pensar em ampliação de parque não se pode pensar só pensando no processo aonde o capital é que leva vantagem como é a questão hoje citada aqui da mineradora lembrando que eu acredito que aqui não pode ter ninguém que seja a favor da geração de mais fome é preciso gerar fome e é preciso combater a fome é preciso gerar oportunidade de produção de qualidade de vida de geração de consciência e um município como salta de vista tão pequeno essa casa tem condição é de pensar projeto que garanta a elevação econômica social e política de todas as famílias e é isso que nós defendemos é isso que nós solicitamos e agradecemos a oportunidade combatendo a fome e gerando riqueza para todas as Minas Gerais Muito obrigado Maria Alves de Souza pelas suas contribuições eu passo a palavra agora também como convidada a senhora Marilene Araújo Carvalho do grupo de apoio de defesa dos direitos humanos de salto da divisa senhora Marilene a senhora está sem áudio e sem vídeo Boa tarde a todos cumprimento em nome da irmã Geraldinha nossa querida irmã Geraldinha ao padre João nosso querido deputado federal também ao nosso querido Freijo Vander e todos vocês aí da mesa começo dizendo e pedindo a essa mesa a todo esse povo digam não sim ao PL da morte porque é um projeto de lei PL da morte novo deputado Carlos Pimenta esse projeto segundo o senhor né se com a ampliação é desse dessa área a grafite gera mais empregos novo deputado se eu preciso conhecer nossa realidade se é que o senhor não é sabedor se ela emprega nobre deputado 10% da nossa população ela está tirando 90% do direito à vida do direito à água potável à terra nós não comemos nobre deputado pode grafite esse é o discurso das grandes empresas né dar 10% e tirar 90% terminando o nobre deputado um dia acaba essa exploração esse grafite aí termina também a renda o emprego protegendo o nobre deputado os nossos rios o nosso parque a nossa terra você estará nós protegendo 90% do nosso povo a nossa vida a água potável para a zona rural para a zona urbana basta chega gente chega de exploração chega de mineração matando nossos rios nossos matas peixes animais respeite o nosso povo respeite a mãe terra respeite a nossa irmã água respeite o nosso povo diga não ao PL da morte e sim na vida fomos ceifados nobres deputados colegas que aí estão ouvindo companheiros já desrespeitados e saldo da divisa pela Itapebi geração de energia que acabou com o nosso rio Jequitinhonha agora chega a grafite que já explora já acaba com o meio ambiente ainda o senhor que infeliz ideia que triste ideia eu peço a Deus o divino Espírito Santo que te ilumine agora que nós estamos caminhando para nascer né o nosso Jesus Cristo que você ponha na consciência que deixe nascer Jesus dentro do seu coração tá porque este projeto adentrando no parque não vai gerar mais emprego não mais renda não vai parar isso aí vai gerar lucros para esse essa empresa e danos para o nosso povo morte para nós eu agradeço a oportunidade não ao PL da morte sim a vida sim ao meio ambiente e a luta continua que Deus abençoe não ao PL da morte muito obrigado pelas contribuições passa a palavra agora ao procurador da república do ministério público federal em Teófilo Antônio o senhor Francisco de Paula Vitor Santos Pereira boa tarde a todos eu gostaria de contribuir relembrando uma obra em que se falou muito em melhora da vida do povo em desenvolvimento econômico e etc que é Belo Monte é um pouco distante da gente no Pará mas hoje creio eu que não temos muitas dúvidas que este empreendimento mais causou danos do que de fato contribuiu para aquela população tradicional que ali vivia e gostaria de registrar nesse sentido que foi falado pelos governantes de então que esse povo ia ter uma melhoria de vida porque era um povo muito pobre e há registros fortíssimos deste povo dizendo nós não somos pobres nós temos a riqueza da floresta tínhamos a riqueza da floresta agora nos tornamos pobres e enfim claro que é uma obra e com uma dimensão muito maior mas como isso foi discurso predominante eu só registro como membro do Ministério Público Federal e houve uma luta do MPF especificamente nesse caso do Pará que eu estou citando por tudo que implicou e eu só gostaria de registrar que é muito perigoso e eu diria até é um risco de falácia pensar que a mineração que a diminuição da proteção ambiental necessariamente será um positivo do ponto de vista socioeconômico de fato qualquer alargamento da exploração já tão enfim foi dito aqui né já muito pesada já difundida região já sofre muito realmente será retrocesso é penso que que essa direção não pode ser esquecida inclusive por esses exemplos simbólicos é eu agradeço muito o convite é quero saudar a todos os presentes nessa nessa importante audiência é e deixando para complementar as as falas que me antecederam é que eu vejo que é um registro muito grande muito simbólico que nós não não podemos perder na atualidade é em todos os casos em que lidarmos com diminuição de proteção do meio ambiente muito obrigado doutor francisco de paula procurador da república do ministério público federal em teu aflotone pelas suas contribuições eu passo a palavra agora ao deputado Jean Freire para suas contribuições em relação a essa importante audiência pública boa tarde boa tarde a todos e todas boa tarde aos colegas da mesa quero cumprimentar aqui a todos que acompanham a mesa aqui na pessoa do freio de vander que faz um trabalho belíssimo cumprimentar o deputado noraldino presidente dessa comissão presidindo nessa audiência parabéns pelo trabalho que faz comentar colega deputado carlos a quem eu fomos parceiros na comissão de saúde e essa é a casa que nós discutimos ideias então eu tudo que vou falar aqui eu não vou e vou procurar me policiar para não falar de pessoas mas falar de ideias e nas ideias às vezes nós temos ideias que vão de encontro às vezes nós temos ideias que não vão de encontro eu queria por gentileza que levantasse a mão quem conhece lá quem conhece lá o local onde nasce o rio o santuário quem conhece lá que já foi lá onde eles moram levante a mão por favor bem eu conheço a cidade todas as cidades da região eu moro lá eu passo de lá toda semana eu vou para a região e em 2016 nós pedimos uma audiência e eu vocês estavam aqui presentes naquela audiência quero aqui cumprimentar o Edivaldo a Luziette a irmã Geraldinha faz um belíssimo trabalho com aquele povo os moradores que de lá que estão aqui a Thais a Maria o Enivaldo que eu conheço que eu já tive na casa deles que eu já almocei com eles que já tomei banho naquele riacho né gostei tanto que voltei levando a minha família né para dialogar para descansar para conhecer então conhecer de verdade é importante não conhecer a cidade não conhecer os ditos empreendedores mas conhecer ali onde aquele povo vive e quando foi pedindo audiência em 2016 eu assustei muito porque é uma situação que já estava ao meu ver resolvida assim foi criado precisava resolver muita coisa ainda que para mim era avançar era dar dignidade àquele povo né eu brincava ali com a colega falava assim é eu acho que pode alterar sim né alterar aumentar né se falar assim vamos dar mais terra para aumentar eu concordo qualquer parque em si falando de parque né em de proteção ambiental eu acho que nós temos que aumentar mais mais ainda mas a mudança me preocupa e no início se lembrarmos lá atrás negavam e negavam que essa proposta de mudança era para mineração isso foi negado lá atrás ou eu estou errado negavam que era para mineração teve outras questões muito importantes eu ouvi em 2016 companheiras e companheiros falar de ameaça de atitudes de violência de atitudes de violência de ameaça de pegar chave de carro né irmão Geraldinho nas madrugadas né de emboscada a palavra é essa o que eu ouvi aqui foi isso e ao ouvir isso eu falei eu vou lá eu quero ir lá onde nasce o riacho aliás pegamos uns belos carrapatos mas tem problema não nós fomos lá né até onde desce a cachoeira na cabeceira do piabanha e o que eu vi ali como disse o colega que me antecedeu não foi um povo pobre que eu vi ali um povo rico o nosso povo do Jequitionha não é pobre o nosso vale não é pobre melhor dizendo nós somos um povo que falta oportunidades eu vi eu conheço e vi experiências de cuidadores de parque ali eu vi pessoas que mais do que ninguém mais do que Estado mais do que qualquer órgão cuidava daquele parque tinha uma relação de irmandade com a água com a floresta com a árvore com os animais produziam respeitando o meio ambiente ali eu vi isso ali eu vi um povo rico alimentar a cidade e como alimentava Freijo Wander e como eu sou presença disso como eu presenciei eles com produtos na feira agora nós estamos cada dia mais calejados e aprendemos a cada dia mais com esse discurso do desenvolvimento eu me preocupo com essa palavra porque a palavra desenvolvimento já traz no seu prefixo uma negação des é uma negação ou seja eles não envolvem as pessoas eles não envolvem eu sou a favor do desenvolvimento sou e eu costumo falar com envolvimento das pessoas com envolvimento das comunidades aquilo é um verdadeiro santuário aquela árvore que não mais existe né que caiu na entrada formando aquele arco algo inexplicável para mim se descendo chegando no assentamento uma lagoa com flores lindas é um verdadeiro santuário meu Deus em que mundo nós estamos a companheira disse aqui também que nós não comemos grafite às vezes comemos sem querer às vezes a poeira ou o pôo é tanto que comemos sem querer eu não sou daqueles que tem o discurso de falar assim simplesmente eu sou contra a mineração não não sou e não tenho medo de falar isso porque eu uso celular eu uso esse microfone para falar mas isso deve ser feito com sustentabilidade isso deve ser feito respeitando principalmente quem lá sempre viveu quem lá sempre esteve eles chegam com essa ideia de desenvolvimento você só vê caminhões sair com riquezas é assim na monocultura do eucalipto é assim no lítio é assim no grafite os empregos que criam não são tão longe de ser os empregos que eles criam os empregos que cada morador que cada moradora cria está longe de deixar renda que eles deixam na cidade e alimento para as pessoas por isso por isso e senhor me desculpa porque a gente vai ficando quando a gente é de lá e vive lá e vive os amores e as dores daquele povo a gente fica pensando em que mundo nós estamos será que não aprendemos com o crime de Mariana será que não aprendemos com o crime de Brumadinho que possamos fazer mas com respeito à vida quem conhece de verdade o alto da piabanha quem conhece que foi lá que entrou na casa de vocês que comeu o feijão que vocês produzem e fazem que comeu o peixe que vocês produzem você sai dali dizendo existe um território sagrado existe uma linha que aqui eu posso ir até ali eu posso ir dali pra lá eu não posso ultrapassar então eu quero conclamar aos colegas deputados ao colega deputado Carlos que muito respeito você sabe como ao deputado Noraldino que eu já vi uma fala de vossa excelência que vai de encontro ao que nós pensamos aos colegas de governo que eu também tenho acesso a relatórios que vai de encontro o que nós pensamos eu quero conclamar a cada deputado a cada morador a cada moradora daquela comunidade mas a nós que vamos estar aqui se esse projeto avançar não vamos acabar com aquele espaço não vamos acabar com aquela vida a quem tanto interessa isso eles já produzem tanto eles já tiram tanto de lá e não devolvem está longe 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 de devolver está longe de ter a comparação que tem com vocês por isso há pouco tempo atrás foi feito um acordo né eu conversava que alguns companheiros saíram de lá em que situação aliás eu acho que nós deveríamos fazer um requerimento deputado Noraldino nós deveríamos saber em que situação foi feito esse acordo a quem interessava esse acordo de chegar de um juiz e lá e lá propor a quem cuida do parque ou seja vocês me desculpem o que eu estou falando se eu estou errado mas vocês foram obrigados a um acordo vocês foram pressionados a um acordo e nós temos que ter coragem de falar isso seja do poder judiciário quem quer que seja inclusive nós temos que rever esse acordo se nós queremos para terminar minha fala ao Estado ao Assembleia Legislativa desse Estado ao Poder Judiciário se nós queremos ter um exemplo de vida ter um exemplo que pode ecoar por esse país por esse Estado de pessoas que cuidam da terra que cuidam da água que ao entrar naquele riacho para tomar banho pede permissão que ao cortar uma árvore pede permissão se acham que aquele parque pode ser modelo modelo lutemos todos e todas para garantir o direito que eles estejam lá para garantir casas dignas para eles para garantir a eles uma relação que eles continuam tendo com a mãe terra com a floresta e com as águas muito obrigado muito obrigado deputado Jean Freire pelas suas contribuições eu passo agora a palavra a senhora Maria Emília da Silva por cinco minutos para as suas contribuições tanto o deputado Jean Freire quanto o deputado Pimenta Carlos Pimenta tiveram seus tempos prolongados como preza aqui o regimento da casa então passo a senhora agora para as suas contribuições a Maria Emília é coordenadora do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos de Minas Gerais e vice-presidente do Instituto DH Boa tarde a todas e a todos e cumprimento o deputado Noraldino cumprimento a mesa pelo deputado Noraldino é chego a ficar emocionada porque realmente estar nesse lugar de estar num programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos é alguma coisa que causa comoção aqui em Minas Gerais seja pelas violações que são impetradas aos trabalhadores rurais na luta pela terra seja pelos atingidos pela mineração pelos atingidos que lutam pelo meio ambiente e é um programa ainda eu percebo ao nobre deputado aí gostaria de referir Carlos Pimenta que ainda é desconhecido no vale do Jequitinhonha nós temos muitos defensores incluídos por causa da luta pela terra porque são quilombolas porque estão atingidos pela mineração é um programa federal e que existe em Minas Gerais desde 2010 e que só faz crescer que cada dia aumentam as violações àqueles que defendem o meio ambiente às lutadoras e aos lutadores pelos direitos humanos que aliás celebramos essa semana depois de manhã o dia internacional da declaração de direitos humanos então foi exatamente dessa área ao parque do Cariri que nos chegou um clamor as pessoas estavam sendo ameaçadas ameaçadas porque preservavam o meio ambiente porque tiravam o sustento da terra e ameaçadas intimidadas a cada dia mais foram até que como foi a última fala aí do deputado Noraldino Acho acabaram saindo da área foi um acordo forçado que foi feito essas famílias foram nós consideramos despejadas dessa área é um acordo que não faz jus a tudo que essas famílias construíram lá famílias que estavam lá há 60 anos ou mais ali resistiram ali permaneceram e os assédios e intimidações só cresceram até oferecerem uma indenização irrisória e dentro desse processo todo é muita coisa para a gente dizer mas é tão vil a situação que defensores de direitos humanos foram incriminados que o processo deputado é criminalizar o defensor é inverter a lógica o defensor passa a ser aquele que ameaça por quê? porque ele está defendendo e lutando pelo meio ambiente então vários agravantes surgiram sobre a cabeceira do Piá Banho e a gente vem aqui reivindicar esse direito do território a essas famílias que a gente acompanha até hoje nem vou citar o agravante porque o Jean Freire já citou aqui o deputado Jean Freire já citou de uma abordagem a outros defensores que foram incriminados também como sequestradores do filho do fazendeiro então são situações assim muito muito graves e das 30 famílias que ocuparam aquele parque mais antigamente passaram para 12 para 8 e hoje são 4 porque não resistem a um processo de intimidação que acontece frequentemente naquele território então resta acrescentar também que as reiteradas intimidações e o porquê não dizer as ameaças e a gente diz aqui ainda gente ameaça de morte não é a morte física com o revólver é a morte porque não tem terra é a morte porque não conseguem produzir é a morte porque eles matam os peixes é a morte porque eles têm que ser retirados daquele território tem uma morte aí que a gente não pode dizer que ela é simbólica ela é presente ela está presente nesses grupos então a gente vem aqui reivindicar esse direito ao território a essas famílias e aí meu tempo deve estar esgotando acrescento ainda que o programa tem atividades como eu poderia dizer de acompanhamento a esses grupos então eu faço uma reivindicação também de que esse projeto de lei a validade dele tem que passar pelo que prescreve a convenção 69 da OIT que é fazer a consulta livre prévia e informada então é um processo que nós no programa já fazemos em outras comunidades tradicionais e o cabeceira a cabeceira do Piabanha foi retirada de lá sem que fosse sem que fosse feito esse processo junto com eles e o projeto de lei para que ele tenha validade nessa natureza aí do parque ele precisa passar pelo consulta breve livre e informada junto das comunidades desculpa a emoção gente mas eu quero também dizer que nessa semana de direitos humanos nós não podemos deixar de considerar e de trazer estou concluindo deputado e de trazer a presença e a luta dessas comunidades e dessas famílias e pessoas ameaçadas pela luta pelo meio ambiente pela terra e pela vida obrigado muito obrigado senhora presidente pela ordem pela ordem deputado carlos pimenta pela ordem como foi citado deputado carlos pimenta é a gente é que é ditado né vivendo e aprendendo eu escutei muito as palavras da senhora Ana Cláudia é parabéns pelas suas colocações vi muita sinceridade no que a senhora falou e eu vou sugerir outro requerimento porque eu não consigo imaginar que se foi feito um acordo judicial e esse acordo ele foi eivado de intimidações está errado não momento eu quero completar meu raciocínio então eu quero sugerir presidente que que nós que a comissão ela possa ela possa solicitar é a Semad para que a Semad possa fazer eu não sei se seria a secretaria de meio ambiente é polícia militar eu não quero eu não quero trazer nenhuma conotação policial nessa questão talvez a Seapa só tem razão não sei nós vamos pensar para que para que essa comissão ela possa apurar a mesma negociação ela virá naturalmente no segundo momento eu estou focado no que foi dito aqui que me preocupou demais porque se as famílias estavam lá já há mais de 30 anos antes do parque existir obviamente ela tem o direito a terra tem direito a posse e se foi feito um acordo com a quiescência do poder judiciário eu não acredito eu sinceramente eu quero não acreditar vamos dizer assim de que houve intimidações das famílias que ali estão a informação que eu tenho não é esta é a informação que me chega então eu vou discutir depois na reunião na próxima reunião é uma maneira vai ser através de requerimento para que chegue a essa comissão para que chegue a esse deputado o que efetivamente aconteceu lá está certo porque isso não pode acontecer se você faz um acordo esse acordo se é feito por ambas as partes eles deverão ser cumpridos e o que a senhora falou foi talvez um contato com essas pessoas para que essa comissão possa saber se efetivamente houve alguma intimidação e se eles foram na verdade expulsos da terra como foi dito aqui eu vou voltar no final a fazer algumas considerações mas eu vou diante das falas da fala da senhora viu dona Cláudia eu vou levar isso aí a apuração eu vou levar isso a apuração eu como disse neste momento eu não tenho nenhum interesse eu não conheço quem manda na grafite não conheço nada minha motivação é fazer uma permuta de uma área antropizada 75% de pasto por uma área que tem muito mais referência eu discordo frontalmente da diretora geral do IEF porque eu tenho aqui vou voltar a abordar esse assunto um parecer do IEF que não foi esse o parecer do IEF está aqui na minha mão só me perdoe se o IEF mudou de posição com a senhora então a senhora vai ter que explicar isso só deputado Carlos Pimenta então tudo bem então seria essa solicitação para que a gente possa apurar também as denúncias de que o pessoal que estava lá eles foram intimidados e foram expulsos da terra isso não pode acontecer deputado Carlos Pimenta só em relação a questão do IEF porque eu acompanhei o parecer esse parecer não foi emitido na gestão da senhora Maria Amélia esse parecer que está sendo referido por ela é um parecer é falso eu posso rasgar esse parecer aqui então do IEF tudo bem aqui estou colocando sobre esse parecer relacionado aqui pela diretora do IEF é um parecer que foi emitido pelos técnicos na gestão anterior a ela então não tem ela só fez aqui a leitura mas tem a fé de uma instituição o parecer não pode mudar não você vai num local e acha que ali tem 75% de área antropizada que tem pasto e vai ser mudado eu vou dar a palavra ao final da reunião desculpa presidente desculpa está certo a diretora do IEF para que ela possa fazer suas colocações em relação à contribuição do senhor mas eu preciso de antes dar a palavra ao senhor Edivaldo Ferreira Lopes representante regional do Baixo Jequitinhonha logo após as contribuições eu peço para se posicionar perto ao microfone a senhora Thais Teixeira o senhor Nivaldo Moraes Nascimento a senhora Maria Fernanda Alves Moraes a senhora Andréia Costa o senhor Alexandre Gonçalves a senhora Amanda Couto a senhora Luziette Rodrigues depois o senhor Valdeci Campos de Souza e a senhora Ana Flávia Quintão Fonseca então boa tarde a todas e todos especial ao deputado ao final só ao final ao final da fala do senhor Edivaldo cada um terá o tempo de dois minutos para suas contribuições ao microfone muito obrigado então boa tarde a todas e todas e ao deputado Noraldino pelo convite por estar aqui e eu gostaria de ter aqui pelo menos meia hora para conversar com o deputado Carlos Pimenta para mostrar para ele não com com a visita ou duas a piabanha mas com a pesquisa de mestrado que durou três anos porque ela começou antes formalmente para dizer que tudo que foi dito aqui é a pura verdade e por estar lá eu fui vítima de violência de um fazendeiro deputado que usou que usa esse projeto de lei para extorquir dinheiro da mineradora porque ele dizia ter propriedade lá dentro então assim se o senhor está sendo usado é que a minha percepção é isso que está acontecendo porque as pessoas que ameaçam lá que fez tudo que fez e que o deputado foi muito feliz em que dizer e a companheira Maria Emília disse de fato as pessoas foram expulsas o juiz aí eu vou falar aqui porque eu estava lá como testemunha das famílias ele diz ou é isso ou é nada diz para eles ou vocês recebem o que o fazendeiro está oferecendo ou vocês vão ficar sem nada e mais ainda eu quero dizer para o senhor como já foi esclarecido de que as famílias não invadiu o parque não o parque invadiu o território deles porque eles estavam lá desde 1952 e mais ainda esse estado desenvolvimentista senhor deputado expulsou eles da região do sudoeste da Bahia e eles chegaram lá na época em que lá ainda era mata e o estado em 1959 titulou a terra que era deles em favor dos fazendeiros desde 1959 ou de antes eles já são vítimas do desenvolvimentismo então é uma das coisas e eu gostaria de dizer também dentre muitas outras coisas que o EF acertou agora e errou lá atrás eu fiz a pesquisa de mestrado lá e está tudo registrado na minha pesquisa de mestrado para quem quiser ler nem tudo porque nem tudo coube porque tinha que ter direção o que foi feito lá anteriormente não condiz com a realidade mas sim queria parabenizar o EF hoje por dizer a verdade hoje e ocultar por motivos que eu não sei lá atrás porque os 75% que eles dizem que é de pastagem é de uma fazenda que nunca foi posse desse povo aqui eles incluíam uma fazenda de pastagem e dizem que é assim e mais ainda esse parecer do EF faz uma alusão rapidamente e oculta informação de que só fala que pode ter efeito de borda sabe quantos metros aumenta o perímetro do parque senhor deputado 12.800 metros aumenta o perímetro do parque e o efeito de borda eu queria só pedir o senhor uma coisa quando o senhor porque toda hora que o senhor fala diretamente para o deputado se o senhor puder falar para o público e para o microfone porque toda vez que o senhor cita o deputado aí eu vou dar a oportunidade para o deputado se posicionar então ao final eu não estou entendendo isso não eu estou gostando mas eu peço é uma pessoa que está sabendo o que está falando eu não me sinto absolutamente tentado a nada eu não me sinto só pode não deputado não é tá bom eu me retiro eu estou dizendo para ele eu só não só peço o excelente colocou o o IEF o senhor pode colocar todas ao invés de falar diretamente com sem problema eu concordo com o senhor mas tá bom então continuando o raciocínio o parque aumenta com essa proposta 12.800 metros de perímetro e segundo os estudos que eu citei aqui mas não vai dar tempo coloquei vários pesquisadores aqui vai anular os ganhos possíveis que apresentou lá no passado então assim por que que a gente não discute as coisas de forma mais técnica para dizer que esse projeto de lei tecnicamente inviável e mais ainda é esse povo foi expulso sim e eu gostaria de trazer na minha fala uma das falas mais importantes que eu escutei lá e eu vou dar nome né a senhora Luzeni ela disse é a terra precisa de é como a gente a terra precisa de descanso e o marido dela disse mais ainda a terra precisa é de nós precisamos de um ou dois dias para descansar no máximo três a terra precisa de dois a cinco anos e é isso que acontece lá é isso que está registrado na minha pesquisa de mestrado que já foi defendida desde 2018 e aprovada e esse povo que está aí que foi expulso de lá pelos fazendeiros e não pela mineradora porque a mineradora nunca apareceu lá para dizer nada embora supostamente eu não vou afirmar aqui que ela tenha terceirizado o conflito mas é o que eu penso se ela também injeta dinheiro dos fazendeiros também eu não sei mas os fazendeiros fizeram isso e eu vou dar nome a eles porque eles estiveram aqui nessa assembleia e o principal mentor de tudo chama-se Olinto e o senhor sabe quem é Olinto porque foi ele que contratou o engenheiro agrônomo que fez o estudo ele falou na assembleia legislativa na audiência que o Jean Freire citou aqui e mais ainda eu fui pesquisar acessei o contrato que ele assinou com esse engenheiro agrônomo e ele afirmou aqui na tribuna dessa assembleia mas ainda que foi ele que foi o mentor de tudo foi ele que pensou o projeto foi ele que pensou tudo então assim não foi o estado que propôs alguém propôs e convenceu o senhor Carlos Pimenta de propor o projeto porque ele é bom mas não é bom não o senhor Carlos Pimenta não é por causa deles que eu estou falando só não porque de fato não é e lá mais ainda lá tem dentro da área a pensar ser desafetada 16 nascentes só dentro da área a proposta ser desafetada porque eu visitei cada localzinho daquele na minha pesquisa de mestrado e tem além do corpo e a banha mais dois custos d'água que corta esse lugar e mais ainda a área que é de domínio da nacional de grafite que está proposto lá o senhor Carlos Pimenta e demais você sabe quantos metros está da queda d'água que foi citada aqui está a menos de 50 metros o ponto o último ponto que da nacional de grafite a menos de 50 metros da queda d'água que ela diz que disser para o senhor que não está mas eu estou falando o senhor deputado e demais sim de algo que eu fiquei lá mais de um ano convivendo com aquele povo visitando cada localzinho para saber exatamente como estava e eu gostaria de mais uma vez afirmar aqui para acabar que o estado deve muito com aquele povo e o que eles querem é voltar para lá e continuar preservando e eu acho justo aqui dizer que o senhor Carlos Pimenta e demais senhor Noraldino Júnior e demais que estão por aqui é mais do que justo repensar esse projeto de lei e por que não pensar no projeto de unidade de conservação sustentável que responsabiliza todo mundo e cria de fato condições de vida para aquele povo e mais ainda nós pesquisando rapidamente só na região lá a nacional de grafite tem 17 processos abertos na Supran e ela tem dezenas de processos lá na região e muitas áreas de mineração que estão dentro das grandes fazendas de saldo da divisa e ela não depende daqui lá porque o estudo dela diz que tem ela tem muitas outras jazidas na região e de fato tem ela está querendo usar para fazer isso eu sugiro o senhor pensar mais um pouco e um apelo pessoal não tem nada a ver com o estudo senhor Edvaldo para concluir mais uma vez quero que o senhor conclua mas assim os tempos são curdos aqui é porque era bom a gente conversar mais em outro momento só para eu esclarecer senhor Edvaldo é porque eu tenho que dar palavra a vários oradores aqui se eu não regro aqui eu perco a oportunidade de dar palavra a outros quero agradecer as contribuições senhor senhora convido agora a fazer parte e peço para que se atente ao tempo a senhora Thais Teixeira pode fazer a utilização do microfone aqui embaixo eu peço para que a senhora sintetize nos dois minutos as colocações as contribuições da senhora o tempo é curto mas eu tenho que dar palavra para todos são mais dois quatro seis oito dez doze inscritos aqui então eu espero que todos compreendam a condução dessas reuniões vou dar dois minutos para ela para todos os membros depois se houver mais tempo porque a reunião tem o duração tem o prazo regimental de duração olá gente então meu nome é Thais né é Thais sou uma residente da comunidade tradicional agroextrativista cabeceira do Piabanha me emociono porque é a minha terra é vidas né que eram localizadas dentro daquela comunidade porque em parte tem em parte da comunidade ainda existe lá dentro né a comunidade existe dentro do parque antes do parque a comunidade já existia né então a comunidade tem mais se reside lá dentro de 1952 né fui criada dentro da comunidade dentro da minha comunidade possui famílias meus familiares são de dentro da comunidade né a gente nunca nunca que fomos nunca que invadimos esse local somos residentes de lá somos moradores somos comunidades que foram construídas lá dentro né tem famílias que estão lá que não pode estar aqui presente porque né são a natureza coisas da natureza muita chuva somos comunidades tradicionais temos um registro né como comunidade tradicional temos pessoas em nossa família que a partir do momento que saíram de lá que foram forçados né a sair do seu local de origem temos nossas nossas temos nossas tradições dentro da comunidade temos nossos antepassados dentro da comunidade localizada dentro desse parque e as que saíram sofrem tem então existe existe problemas de saúde por causa de tudo isso né e assim é muito sofrimento é sofrimento para a gente e outra a gente nunca deixamos de de é a gente somos moradores de lá e nunca fomos pessoas de de trazer o sustento do nosso município de salto da divisa não gente nós tínhamos temos e tínhamos o nosso sustento dentro da própria comunidade a nossa comunidade é que sustenta o município ajuda a sustentar o município de salto da divisa assim como todas as outras comunidades vizinhas como todas que são povos trabalhadores lutando pelos seus direitos direito à terra à água que é o que a gente precisa a riqueza somos nós trabalhadores que trabalhamos dos braços não é com máquinas não não como são aí no mundo todo e assim só queremos o nosso direito é nunca invadimos essa área lá nunca somos comunidades tradicional queremos só a regularização do nosso território muito obrigado Thais pelas suas contribuições pela sua colocação emotiva convido agora o senhor Nivaldo Moraes Nascimento para as suas contribuições Boa tarde a todos e a todos senhor deputado Carlos Pimenta eu gostaria de como o tempo é curto eu gostaria de direcionar a palavra diretamente para o senhor com todo carinho e respeito porque dinheiro não é tudo a gente morava na cabeceira da piabanha a gente tinha paz a gente tinha saúde a gente era rico a gente tinha a riqueza da gente tirava o sustento da própria terra a gente era feliz onde nós estava hoje nós não estamos lá mais mas eu represento quatro famílias que estão lá que é o José Maria o Pedro e o Jorge família então é uma terra natal quando nós foi forçado fazer um acordo nessa dessa saída mas foi uma brincadeira foi cinco anos de justiça Belo Horizonte eu nunca tinha vindo Belo Horizonte virou o caminho de minha roça então ficou a gente saiu nossa mudança da cabeceira da piabanha foi tipo um velório foi um absurdo o que aconteceu com a gente lá na cabeceira da piabanha então hoje nós estamos numa região que é próximo ao município saudade de visa que é Santa Maria do Salto eu faço parte do conselho do parque Alto Cariri então é uma coisa que nós compramos a terra foi uma terra um pedacinho de terra foi uma terra nua nós foi para debaixo de barraca de lona nós deixamos nossa casa com água casa energia elétrica fartura de tudo lá eu tirei um peixe quando eu mudei para outra terra de 40 quilos dentro dos meus poços de meu criatório que nós criávamos então nós viemos numa situação dessa é por isso que hoje a gente pede para o Estado que eu acho que é uma obrigação regularizar a área que é nosso direito que é a família tradicional agroestativista artesã de onde nasceu criou família meu pai foi lá com 12 anos eu fui lá com 77 anos para concluir senhor Anivaldo que o tempo meu irmão o meu irmão nasceu lá dentro tem 59 anos então isso é importante essa audiência e com muito carinho e respeito que o senhor não conhece a região doutor Jean foi na na semana santa 2019 ele almoçou com a família dele lá em nossa casa conheceu todos os riachos todo o localzinho lá então é uma pessoa que conhece a realidade além dos demais todos aqui então meu muito obrigado muito obrigado senhor Anivaldo passa a palavra agora a senhora Maria Fernanda Alves Moraes da Comunidade Cabeceira do Piabanha Piabanha Anivaldo Anivaldo primeiramente boa tarde primeiramente boa tarde por favor Maria Fernanda chega um pouco mais próximo ao microfone por favor me chamo Maria Fernanda desculpa que eu não consigo falar porque desculpa gente eu não consigo falar porque foi muita luta muita ameaça de você ver pessoas saindo de casa sem saber se iria voltar com vida ou não se você ia ter uma ligação falando que estava no hospital porque sofreu um atentado por conta de ameaça de fazendeiro que só visa o dinheiro não visa o bem-estar do produtor de quem está naquele território foram muitas ameaças o fazendeiro ele sempre quase todos os dias ele passava em frente de nossas casas parava fazia com que nós parássemos com o nosso trabalho e tinha coragem de apontar o dedo na cara da gente e ainda chamar de ladrão de roubar um território que nem sequer é dele um território que a gente estava lá muito desde antes depois veio o parque e aí de uma hora para outra aparece um fazendeiro dizendo que é dono que tem documento e que na verdade não apresenta nada falando que se não saíssemos daquele território iríamos sair com a mão na frente e outra atrás que era assim que ele falava que se a gente não saísse por bem que a gente ia sair por mal sempre ia lá com capangas ia com carro lá com homens em cima para poder afrontar a gente e se ninguém aqui estiver acreditando na nossa história está no youtube lá tem um documentário chamado coração da divisa quem quiser pode chegar lá e pode pesquisar lá que vai ver como a gente produzia como a gente cuidava do meio ambiente lá lá a gente não desmatava não fazia queimada não caçava a gente colhia da natureza o que ela oferecia para a gente fazia cipó fazia vassoura do cipó e de muitas outras coisas e também abastecia a saudade de vísa que a partir do momento que a gente saiu de lá a feira lá diminuiu as pessoas lá estavam tendo se ia na feira você não encontrava produto a gente saiu de lá não foi querendo não se tiver saído lá querendo a gente não estava aqui hoje e hoje a gente está aqui em busca do nosso território de novo porque é de direito da gente está registrado é comunidade tradicional agroestrativista e artesã então é de direito nosso a gente veio aqui a gente está representando as pessoas que não podem vir por conta da chuva porque só quem conhece a cabeceira do Piabanha sabe como é difícil chegar lá com esse tempo de chuva lá ficaram três famílias que não podem sair e que também lá eles passam certa dificuldade com a chuva por conta quando está chovendo não pode levar seus produtos para a feira então se não pode levar para a feira por aqui não tem como vir muito obrigado Maria Fernanda pelas suas contribuições mais uma vez um relato aqui grave deputado Carlos Pimenta eu peço Maria Fernanda que a senhora possa passar para nós aqui para essa comissão o nome desse indivíduo dessas pessoas que ameaçaram a sua família dessas pessoas que tiveram essas atitudes eu posso dizer a vocês que nós vamos acompanhar de perto com os órgãos competentes para que a segurança de todos vocês sejam garantidas para que a segurança de vocês sejam garantidas o deputado Carlos Pimenta fez aqui um requerimento e pode ficar tranquilo que nós iremos acompanhar esse o desdobramento de todos esses fatos passo aqui para a palavra para a senhora Andréia Costa Boa noite a todos em especial a vossa excelência deputado Noraldino que preside aqui a audiência ao meu companheiro excelentíssimo deputado Carlos Pimenta autor desse projeto de lei meu nome é Andréia Costa eu sou militante do movimento ecotrabalhista de Minas Gerais eu também tenho um projeto particular que chama planta água o nome já fala por si bom eu venho aqui assim eu não tenho muito lugar de fala aqui tendo em vista o depoimento aqui da comunidade mas eu sou aqui do quadrilátero ferrífero moro em Belo Horizonte e percebo que essa casa tem sido recorrentemente utilizada os seus membros tem sido recorrentemente utilizados pelo lobby da mineração para cada vez mais avançar em unidades de conservação e retirar os meios tradicionais de vida das pessoas então eu sou favorável a um projeto nacional de desenvolvimento mas eu acho que o nosso projeto nacional de desenvolvimento ele tem que ser sustentável nós temos que garantir que o S seja colocado no nosso PND e sobretudo ele tem que respeitar os modos tradicionais de vida das pessoas nós não podemos impor modos importados modos que vêm de empresas cujos acionistas muitas vezes nem estão no Brasil muitas vezes nem conhecem o Brasil se estiverem em São Paulo já não tem apego ao solo já não tem já não conhecem as pessoas os modos de vida tradicionais regionais e não conhecem a maravilha que Minas Gerais é em termos hídricos em termos de biodiversidade em termos de gente em termos de cultura então como sou companheira de partido mesmo eu tomo a liberdade e sou solidária a vossa excelência e com muito respeito eu peço ao deputado Carlos Pimenta retire o seu projeto de pauta se o senhor não retirar pelo menos faça história amplie a proteção ambiental amplie a proteção aos modos de vida tradicionais das comunidades permita que a área que o senhor quer suprimir e que entra para dentro do parque retirando o cerne do parque e consequentemente aumentando o efeito de borda permita que ela permaneça ali ofereça a essa comunidade a possibilidade de permanecer ali com o seu modo de vida até porque elas foram tiradas dali com visto de consentimento então é nulo de pleno direito o acordo que foi feito então faça história companheiro retire o seu projeto ou faça uma história maior ainda amplie se o senhor quer aumentar a área que bom que bom amplie a área e mantenha a área que o senhor quer suprimir não é porque ela eventualmente uma parte dela esteja degradada que ela merece ser suprimida ela merece ser recuperada e eu acho obrigada eu acho que as pessoas que estão lá tem todo o poder de fazer isso Minas Gerais não precisa eu tomo aqui a liberdade de falar em nome do povo mineiro dos ambientalistas de Minas Gerais nós estamos cansados de mineração é 3% do PIB de Minas Gerais estamos cansados de privatizar lucros de socializar prejuízos de gerar pouquíssimos empregos quase nada de tributos e a gente ter crimes e crimes ambientais aí para recuperar faça história companheiro por favor sou solidária com o máximo respeito eu lhe peço obrigada muito obrigado senhora Andréia Costa peço chamo agora o senhor chamo agora o senhor Alexandre Gonçalves da Comissão Pastoral da Terra logo após a senhora Amanda Couto de Medeiros para fazer o uso da palavra boa noite para todas as companheiras e companheiros que estão aqui nessa audiência eu queria meu nome é Alexandre da Comissão Pastoral da Terra e também falo aqui em nome da Rede Igrejas e Mineração queria colocar o nosso posicionamento contrário a esse PL 1480 na nossa visão na nossa visão é um absurdo mudar a delineação de uma unidade de conservação para beneficiar uma mineradora o que a gente vê hoje no Brasil é que as mineradoras estão tomando conta de tudo o poder que essas mineradoras têm é muito grande infelizmente elas controlam o Estado elas controlam a SEMAD elas controlam grande parte do Parlamento como a gente está vendo aqui senhor Alexandre desculpe eu falar com o senhor eu colocar para o senhor mas você nem está colocando aqui uma acusação que é grave que as mineradoras controlam a SEMAD elas controlam o Parlamento eu queria que o V. Silêncio pudesse se posicionar controla quem da SEMAD a quem do Parlamento o V. Silêncio possa colocar se você quiser eu queria que fosse respeitado meus dois minutos de fala que são só dois eu vou dar eu vou dar o respeito vou voltar o tempo de V. Silêncio mas eu peço eu só peço a V. Silêncio para citar a quem as mineradoras controlam a quem da SEMAD a mineradora controla porque é uma acusação muito séria então eu peço o senhor não estou falando o senhor só para que o senhor possa mencionar eu vou eu vou falar os meus dois minutos depois se o senhor quiser fazer um não, senhor senhor Alexandre a gente pode aprofundar inclusive eu te mando uma série de relatórios e documentos apontando essa minha afirmação senhor Alexandre o senhor vai ter os dois minutos que eu dei para todo mundo o senhor vai ter eu só peço o senhor o seguinte se for fazer alguma acusação o senhor não faça entidade o senhor faça pessoas o senhor não faça o parlamento o senhor faça pessoas porque o parlamento é composto de 77 deputados a SEMAD é composto de vários órgãos de vários servidores eu como presidente não vou aceitar aqui ninguém fazer denúncia infundada e sair transmitido aqui que quem controla a SEMAD são as mineradoras quem controla o parlamento são as mineradoras então eu peço o senhor peço o senhor vou dar os dois minutos para o senhor porque o senhor coloque quem é controlado na SEMAD e quem é controlado no parlamento como o vossa excelência falou eu gostaria que o senhor pudesse acompanhar as reuniões da CMI e o senhor vai ver que grande parte quase todos os pareceres da SUPRAN são a favor das mineradoras eu posso provar isso para o senhor que grande parte dos pareceres são em defesa das mineradoras eu acompanho vários processos minerários no estado e eu vejo isso outra coisa o parlamento está discutindo um novo código minerário que é um verdadeiro absurdo e isso está sendo discutido lá na câmara dos deputados então o que a gente vê é que as mineradoras tem um poder muito grande de controle das estruturas do estado é o que a gente está vendo e eu queria dizer até perdi o que eu ia falar veja só é um absurdo deputado mudar um parque uma unidade de conservação para beneficiar uma mineradora como também é um absurdo mudar o desenho do parque da Gerdal para beneficiar uma mineradora como é um absurdo também essa lei que o Virgílio esse projeto de lei do Virgílio Guimarães para ampliar os prazos com relação ao projeto de lei Mar de Lama a gente precisa ver a realidade outra coisa que eu queria dizer existem 17 processos no Cian em nome dessa mineradora uma pesquisa que eu fiz agora existem 84 processos na Agência Nacional de Mineração com relação a essa mineradora então a luta não é só a defesa da unidade de conservação do Parque do Alto Cariri a luta é em defesa de toda a região porque a quantidade de processos de recursos minerários que tem toda aquela região no salto da divisa é enorme e a situação que a gente vive no estado de calamidade com relação ao que essas mineradoras estão fazendo é muito grande vejo o que aconteceu no Rio Doce vejo o que aconteceu no Rio Paraupeba e a gente não quer que isso aconteça no Jequitinhonha também como por exemplo para fechar minha fala mais um grito aqui contra o projeto da SAM que vai acabar caso seja aprovado vai acabar com a bacia do Rio Jequitinhonha obrigado Muito obrigado senhor Alexandre eu queria mais uma vez ressaltar que eu sempre tive essa postura aqui e sempre quando for colocado alguma questão em relação aos servidores do SISEMA eu vou me posicionar porque eu acho muito grave qualquer tipo de acusação sem citar aqui nomes o parlamento é composto de diversos deputados alguns deputados podem e representar e defender legitimamente alguns processos e alguns projetos em relação a mineradora isso é legítimo isso é um o deputado Carlos Pimenta ele trouxe aqui um posicionamento claro em relação a um projeto que ele colocou aqui para ser analisado isso não quer dizer que o deputado que o deputado A ou o deputado B seja deputado que seja controlado por mineradora então eu acho que é grave essas acusações é muito grave existem vários projetos que estão sendo debatidos nessa casa o próprio senhor Alexandre que acabou de ressaltar um projeto de lei do senhor Virgílio Guimarães é um projeto que essa casa tem que debater e tem que aprofundar nele para quem não sabe foi feito aqui o projeto Mar de Lamas nunca mais com prazo para o descomissionamento e descaracterização das barragens que se esgota no mês de fevereiro o mês de fevereiro está chegando o prazo o projeto de lei foi feito inicialmente pela Assembleia pensando e analisando que esse tempo era o tempo hábil e seguro para se fazer a descaracterização do descomissionamento e todos nós sabemos inclusive o Ministério Público que esse tempo não foi o tempo hábil para fazer o descomissionamento e a descaracterização de barragens podendo se fosse exigido esse tempo e outros rompimentos tão graves como foi como aconteceu no em Mariana e em Brumadinho então todos nós aqui respeitando é o posicionamento de cada um e por isso que eu fiz questão aqui senhor Alexandre de convidar a todos e ninguém aqui teve resistência de convidar a todos mas eu faria qualquer coisa da mesma forma se qualquer um aqui chegasse nessa comissão e acusasse qualquer um de vocês aqui eu não permiti e foi isso que eu falei anteriormente eu peço para que todos tenham respeito com as outras pessoas não é fácil estar à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente não é administrar conflitos todas as decisões tem pessoas que são favoráveis e tem pessoas que são contrárias é por isso que grande parte das decisões são baseadas em pareceres técnicos e nós temos que ter segurança nos nossos técnicos são pessoas comprometidas são técnicos formados comprometidos que muitas das vezes não são reconhecidos são reconhecidos só quando há problema no meio ambiente quando tem um incêndio quando tem quando tem uma invasão falta fiscalização mas não tem gente o salário é escasso você dá um parecer você tem pessoas que são favoráveis e pessoas contrárias mesmo se aparecer sendo tecnicamente bem fundamentado você vai ter pessoas que são contrárias que criticam e você vai ter pessoas que são favoráveis em todos os processos então não quer dizer que aquele técnico agiu de má fé ou ele é ele tem algum grupo que o controla então eu peço mais uma vez encarecidamente para que nessa comissão todos que forem usar a palavra não só nessa reunião em qualquer reunião respeitem os servidores do meio ambiente a não ser que tenha uma denúncia direcionada a servidor A ou servidor B de conduta A ou de conduta B para que nós possamos tomar as providências que todos estão sujeitos a erros então eu peço isso encarecidamente eu não eu não estou colocando aqui proteção a A ou a B a Maria Fernanda acabou de colocar aqui uma questão que para mim foi extremamente grave Maria Fernanda e nós iremos tomar as providências cabíveis então é isso que eu peço todos aqui foram ouvidos foram respeitados e eu peço respeito a todos como foi quando eu dei a palavra a todo mundo aqui eu sempre estou fazendo aqui as intervenções então Alexandre não é contra você eu peço para que você em todas as suas colocações você possa reformular porque a minha a minha impressão é totalmente diferente não tem a impressão é a opinião do senhor não é uma acusação que o senhor fez cada um o senhor não expressou a opinião não o senhor afirmou aqui que o parlamento que as miniladoras controlam isso é diferente de opinião isso é uma acusação a acusação o senhor responde por ela eu estou nós temos um parlamento de 77 deputados quando o senhor fala parte do parlamento quando o senhor for falar eu peço ao senhor então para ser mais explícito e falo assim olha o parlamento a miniladora controla deputado A controla deputado B controla deputado C ou o servidor A o servidor B o servidor C ele é ele é controlado por empreendimentos porque não quer dizer que uma que uma câmara técnica ela deu um parecer favorável é porque ela é controlada pelo ela controlava pelo setor nós temos aqui nós temos gente olha mais uma vez eu vou falar a última vez que eu vou falar quando tem um empreendimento para ser licenciado qualquer dos empreendimentos existe uma pressão dos setores isso é normal existe a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem um posicionamento existe a Secretaria a Comissão de Direitos Humanos existe a Comissão de Meio Ambiente então para os órgãos que analisam qualquer tipo de projeto ele tem que fazer todas as análises técnicas e levar em conta todos os pareceres como aconteceu lá na Heineken existe pessoas que são contrárias pessoas que são favoráveis à instalação da cerveja quem está certo? eu confio no parecer técnico a não ser que me aponte algum tipo de irregularidade então essa vai ser minha conduta eu não estou aqui não prejudico ninguém mas eu quero aqui fazer a defesa de todas as pessoas a não ser que tenha uma acusação grave eu não ia deixar aqui ninguém fazer acusação a qualquer tipo a qualquer pessoa a qualquer membro do parlamento sem que esse tenha a sua posição de defender pela ordem do deputado Jean Freire senhor presidente eu respeito a sua opinião mas eu pediria que nós pudéssemos continuar aqui na discussão onde nós estávamos são pessoas que vieram de longe e eu ouvindo a fala do colega não estou aqui fazendo defesa A ou B ou C mas nós sabemos seria a gente tentar tapar o sol com a peneira e não vamos conseguir se a gente não admitir também que nos espaços da política brasileira dos poderes e em todos os poderes existe no dia a dia eu já recebi propostas eu já recebi já recebi telefonemas e propostas indecentes se eu não queria ser mais um deputado parceiro em tal situação então eu compreendi que o colega quando colocou a fala dele não foi para acusar nenhum de nós parlamentares A, B ou C mas a gente sabe do poderio econômico que essas entidades têm que as mineradoras têm há poucos dias nós vemos como ele falou lá do parlamento nacional falou da Câmara nós vimos situações se eu não estou me enganado que esposo de pessoa relatora de uma situação envolvido com minerador e a esposa ia ser relatora de uma situação parece que teve algum caso assim então a gente sabe dessa situação eu gostaria que esse assunto a gente pudesse depois inclusive tratar aqui só para que nós pudéssemos respeitando o tempo nós pudéssemos dar andamento à audiência muito obrigado muito obrigado deputado Jean Freire só que só dizer a vossa excelência o apreço que eu tenho por vossa excelência mas eu não essa questão não posso acatar sem antes finalizar essa nossa colocação em relação a esse posicionamento que vossa excelência acabou de colocar que vossa excelência teve seu posicionamento já foi convidado já foi convidado a participar eu não entendi a colocação de vossa excelência e vossa excelência negou então vossa excelência não pode ser referendado que vossa excelência integra o parlamento vossa excelência também não pode ser acusado como foi colocado aqui pode ser até que não foi a intenção mas a audiência pública é transmitida para toda a população então uma colocação dessa se o presidente não se posiciona quer dizer que o presidente está aceitando e está colocando todos os membros inclusive vossa excelência da mesma forma por isso que eu pedi para que houvesse essa retratação em relação a essa essa colocação convido agora a senhora Amanda Couto de Medeiros assessora parlamentar da vereadora Bela Gonçalves boa tarde boa tarde a todos e a todos cumprimento aos presentes na pessoa do deputado Noraldino e eu inicio minha fala breve trazendo aqui que segundo o site da própria empresa em 1996 a nacional do grafite instala sua unidade na cidade de Salto no município de Salto da Divisa são 25 anos para que o próprio deputado excelente deputado Carlos Pimenta constate aqui que é um dos quatro municípios que sequer tem um asfalto a prova mais cabal de que a atividade minerária nunca jamais trouxe desenvolvimento local aos municípios onde ela opera a partir disso trago também um fato de que pela primeira vez restou explicitado em audiência pública considerando que estive aqui na audiência de 2016 com a presença do Olinto do fazendeiro que fez todas essas ações de ameaças e intimidações de lá para cá pela primeira vez restou explicitado que o fato gerador do projeto de lei se deve ao interesse de operar a mineração ali nesse local porque até então e como descrito no próprio projeto esse fato restou omisso esse fato gerador do próprio projeto não consta de sua justificativa não consta de nenhuma linha que a desafetação da área decorre do interesse que seja econômico que seja socioeconômico que seja isso resta simplesmente omisso em todo o projeto de sua justificativa o que mais justifica mais uma vez o pedido que já foi reiterado aqui de extinção e arquivamento do projeto de outro modo eu quero só ler ipsis literis a nota técnica da SEMAD cuja presidente está aqui a nota técnica elaborada pela SEMAD em agosto do presente ano ou seja é o documento técnico mais atualizado nobre deputado em relação eu quis te falar se me perdoa mas estou entendendo estou ouvindo sem nenhuma questão gostaria que eu voltasse no tema mais principal porque houve um problema aqui assim eu só o deputado pode repetir a sua colocação vou te dar mais um minuto para você agradeço eu iniciei minha fala deputado fazendo referência a sua colocação eu trouxe aqui o fato de que a nacional do grafite se encontra instalado no município de Salto da Divisa desde 96 são 25 anos e desses 25 anos para cá como o próprio deputado reconhece sequer o município de Salto da Divisa tem asfaltamento é a prova mais cabal de que a atividade minerária não traz desenvolvimento local aos municípios onde ela opera e de outro lado trago aqui também o grave fato de que como o senhor coloca como justificativa a questão socioeconômica a empregabilidade gerada pela mineração isso restou omisso no projeto em nenhum momento desde 2016 eu tive também presente naquela audiência desde 2016 é citado em sua justificativa em os documentos que o justificam o interesse da mineração na área a ser desafetada em relação a justificativa ambiental eu gostaria de fazer a leitura breve do último parágrafo do documento mais atualizado trazido pela SEMAD que é essa nota técnica produzida em 25 de agosto do corrente ano de 2021 ela diz em sua conclusão ficam prejudicados depois de longas análises fotos tiradas do local de toda a sua constatação ficam prejudicados os argumentos de cunho ambiental e operacionais em prol da pretendida alteração em que pese o discreto ganho de 83 hectares a área a ser anexada tem atributos ambientais nitidamente inferiores ao da área que se pretende desafetar ou seja a área em que se pretende desafetar ela é exatamente esse santuário mais rico e território sagrado da comunidade tradicional cabeceira do Piabanha que necessita de imediato retomar o seu território e ter isso referendado pelos órgãos de justiça ter toda essa negociação revista como já foi colocado ali e felizmente deputado Andréa Jesus já trouxe que vai haver outro espaço em que isso deve ser retomado essa discussão na audiência de direitos humanos que é a obrigatoriedade de transcorrer esse PL também e venho trazer ainda esse grave fato de que esse interesse restou omisso ele não está citado esse interesse minerário em todo o projeto em sua justificativa Ah, sim e que bom É Muito E aí é por essas e outras Vou te dar 30 segundos para concluir Ok A conclusão é justamente reforçar a argumentação trazida pelo Edivaldo que tão brilhantemente desenvolveu o seu projeto de mestrado ali no estudo profundo da comunidade do local da questão ambiental ali do entorno que diz Olha, não só é necessário que consideremos o efeito de borda que esse projeto causaria ali prejudicando a questão da reserva refúgio de vida silvestre prejudicando ainda mais o território afetando e principalmente que a comunidade e todo o seu território tradicional seja garantido como reserva unidade de desenvolvimento sustentável seja garantida a sua permanência ali e que haja ampliação se algo que precisa ser desafetado e retirado ali é a própria mineradora nacional do grafite e não a comunidade e muito menos a área do parque a ser desafetada é essa a nossa petição que o projeto de lei seja arquivado e Muito obrigado senhora Amanda pelas suas contribuições passa a palavra agora a senhora Luziette Rodrigues Novaes da Comissão Pastoral da Terra Boa noite a todos e todas queria cumprimentar a mesa mas eu queria cumprimentar essa mesa e esse plenário em nome de quem mais importa para mim como agente da Comissão Pastoral da Terra que são o povo tradicional da comunidade cabeceira do Piabanha primeiro dizer que eu estou muito feliz de que muitas coisas que foram ditas anteriormente eram mentiras e agora estão sendo reveladas a primeira dita é que a comunidade saiu passivamente por um acordo e graças a Deus o nosso companheiro Carlos Pimenta e todo mundo aqui viu que isso não é verdade e eu estava lá inclusive como testemunha e vi a forma que essas pessoas saíram de lá e nós saímos de lá humilhados pressionados e encurralados foi dessa forma que saiu de lá e aí eu queria trazer só alguns elementos que para mim é fundamental a primeira coisa quando a gente diz do projeto de mineração e o interesse não é só minerário o interesse maior é pela água e nós estamos no vale do Jequitinhonha que dependemos e necessitamos tanto da água e da mãe terra então o interesse não é só minerário o interesse é pela água sagrada que tem naquele território e eu estive lá acompanhando aquelas famílias e sei o que é aquele território sagrado e sei qual era o modo de vida daquele povo que vive lá e a outra mentira que foi dita e que graças a Deus nós tivemos a oportunidade de mostrar que agora é que existe famílias dentro daquele território sagrado e que estão lá até hoje encurralados também encurralados e aí eu queria trazer que já foi dito aqui que lá tem mais de 16 nascentes e essa cachoeira que foi dito que não tem está lá e está no fundo é ela que abraça aquele território sagrado e para finalizar reiterar as palavras da doutora Ana Cláudia e tantas outras pessoas que diz esse povo e o Estado e nós temos direito de garantir a volta dessas famílias o seu território sagrado vira a mãe terra muito obrigado senhora Luzietti e eu passo a palavra agora ao seu Valdeci Campos de Souza pode pedir aqui faz o requerimento nós vamos aprovar o requerimento uma boa noite a todos e todas a gente aproveita também para cumprimentar os companheiros e as companheiras que nos assistem através da TV Assembleia e a gente começa a nossa fala apontando e trazendo o presente que nós estamos aqui numa comissão de meio ambiente o que a gente espera de uma comissão e no caso da comissão do meio ambiente é que ela possa ser o espaço de cuidar do meio ambiente e aí a gente começa a nossa audiência pública ouvindo o autor do projeto e aí que assim de forma clara trouxe e declarou que o projeto nasce a partir de um diálogo com o ex-prefeito para que uma mineradora possa minerar no espaço onde hoje é um parque então assim a gente vê que aí está um motivo para que a gente possa pedir solicitar que os deputados que aqui estão as deputadas possa a partir do processo de tramitação que corre um projeto aqui na casa posicionarem ao contrário tendo em mente essa situação a outra questão é a Amanda trouxe aqui que a mineradora está lá há 25 anos a comunidade tradicional está lá há mais de 70 anos então a mineradora ela diz olha o que eu a jazida onde eu minerei estão acabando eu preciso de outras áreas para minerar quanto tempo vai durar a mineração nessa área 25 anos 30 só que as comunidades tradicionais os camponeses as camponesas os povos e comunidades tradicionais eles estão alimentando o país o mundo há milhares de anos e vão continuar alimentando mais milhões de anos então aqui a gente tem o confronto de dois projetos um que é um projeto extremamente duradouro que é o projeto dos povos e comunidades tradicionais daquelas pessoas que produzem alimento desde sempre e de outro lado o projeto do capitalismo representado aqui pela questão da mineração que vem para os espaços para a cidade para os municípios ficam durante um tempo vão embora e depois deixam ali para trás nada a representar a riqueza vão embora então a gente precisa de deixar de sermos colônia a nossa história é essa levam as nossas riquezas e deixam as misérias para concluir o padre já citou aqui a rds né lá de rio pardo de minas que é uma reserva de desenvolvimento sustentável né na época eu estava secretário executivo do conselho de minas e a gente contribuiu com esse projeto para que lá se tornasse uma reserva de desenvolvimento fural sustentável então o que a gente pede aqui enquanto comissão pastoral da terra é que essa casa contribua no processo de regularização do território da comunidade tradicional extrativista artesanal cabeceira do piabanho e de tantas outras comunidades tradicionais que nós temos em minas e que não tem o seu território regularizado então é isso que a gente pede muito obrigado muito obrigado muito obrigado senhor Valdeci eu passo a palavra agora a senhora Ana Flávia Ana Flávia Quintão Fonseca assessora da nossa querida vereadora Duda com a palavra a senhora Ana Flávia boa noite a todos e todos eu vim representando aqui a Duda e ela é contrária a esse projeto ela pediu que eu trouxesse aqui esse posicionamento ela pede pelo arquivamento e eu gostaria de trazer alguns dados científicos eu agora quero falar como cientista a gente está vivendo hoje no planeta a sexta extinção em massa hoje a taxa de perda de espécies é 100 vezes mais rápida que a taxa de base ou seja de um momento de não extinção e a gente também está vivendo a emergência climática 11 mil cientistas de 153 países do mundo há três anos atrás decretaram que nós estamos vivendo o colapso o desenvolvimento econômico ele tem uma demanda infinita mas os ecossistemas não o nosso planeta é limitado e os nossos biomas também e no meu estudo de doutorado eu trabalhei com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE e nesse estudo de doutorado eu descobri que haverá redução de chuvas para todos os municípios do estado de Minas Gerais neste contexto e nesse cenário nós não podemos abrir mão de nem mais uma fonte de água aqui foi dito que serão mais de 16 nascentes ou seja destruir ecossistemas e ambientes é genocídio a pandemia está aqui para nos dizer da forma que nós estamos lidando com a natureza quando a gente destrói ecossistemas biomas e habitats os patógenos que ali habitam deixam aqueles locais e vão colonizar a população que está próxima e é isso que a gente está vivendo a nossa espécie está sobre elevado em iminente risco de extinção por mais que isso não seja dito por mais que isso não esteja e é importante a gente trazer também a questão do racismo ambiental porque toda essa destruição ecossistêmica afeta primeiro as comunidades mais vulnerabilizadas as comunidades que dependem imediatamente da natureza então é isso que eu quero dizer como lutadora também contra a mineração há mais de 10 anos nesse estado Itabira está sem água água é o maior tesouro que a gente tem não é possível pensar em nenhum tipo de atividade sem água e é isso a mineração sai e deixa somente os passivos esse tipo de desenvolvimento não se mantém o companheiro falou aqui que as comunidades podem ficar por milhões de anos eu temo como cientista de dizer que é muito possível que a humanidade não tenha milhões de anos de existência no planeta os dados mais concretos os dados mais concretos da ciência climática dizem que em poucas décadas nós viveremos um grande colapso então vocês parlamentares vocês que estão aí com o poder de decisão o que vocês fizerem agora sobre a questão as questões ecológicas e socioambientais dirão da manutenção da sobrevivência da espécie humana no planeta é isso muito obrigado senhora Ana Flávia leve aqui os nossos abraços a nossa vereadora a querida vereadora Dula Sala Aberte eu passo a palavra aqui as considerações finais ao doutor Francisco de Paula Vitor Santos Pereira procurador da República do Estado de Minas Gerais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Teófra Otônia ele é procurador federal mas no MPF no Estado de Minas Gerais o doutor Francisco acho que o som do senhor está desligado pronto doutor Francisco eu gostaria senhor deputado Noraldino se o senhor me permite uma singela sugestão eu entendi que o senhor se preocupa com a necessidade da imputação correta quando alguma fala de certa forma traz alguma denúncia mas eu realmente percebo que muitas vezes as pessoas usam no sentido genérico a situação de que os ricos em geral falando em termos simples aqueles que detêm as mineradoras os mineradores como a elite como um todo é claro que exerce mais influência nos órgãos estatais isso é inclusive provado cientificamente vários trabalhos nós não estamos falando aqui nem de desvio de conduta nem nada nesse sentido mas essa influência dos detentores do capital de quem tem mais recursos financeiros é algo evidente inclusive com escritórios de advocacia que acompanham o trâmite das leis tem toda uma estrutura que é claro que quem tem mais recursos financeiros possui então eu agradeço muito a palavra mas eu queria mesmo como sugestão ao senhor que percebi que tenta conduzir de forma muito equânime muito justa mas como sugestão nesse tipo de fala eu acredito que é melhor o senhor registrar ao final que o senhor não concorda com a fala genérica e etc porque pode soar como um pouco de uma intimidação para quem está fazendo uso da palavra então eu agradecendo a confiança eu só queria mesmo uma singela sugestão uma singela sugestão de condução porque as pessoas muitas vezes não vão falar ali tecnicamente da imputação ou como crime mas estão denotando um controle que nós precisamos admitir quem tem mais dinheiro realmente tem muito mais controle sobre o estado nos aspectos gerais da produção a execução das leis nós sabemos como é diferente isso e aí eu agradecido eu gostaria só de fazer esse registro muito obrigado doutor Francisco doutor Francisco como vossa excelência colocou vossa excelência colocou de forma assim bem diferente existe sim como eu coloquei aqui influência existem pessoas que são que fazem suas defesas e como vossa excelência falou e nem sempre irregular mas caro doutor Francisco como nós estamos aqui e todas as audiências são acompanhadas publicamente quando há uma crítica direta ou uma denúncia ou uma colocação direta a qualquer membro do ministério público ou do parlamento ou do ministério público em geral seja o MPF ou o ministério público estadual ou o parlamento ou qualquer instituição ou órgão do estado eu sempre tive a conduta de solicitar e de intervir na hora para que essa fala não fique não seja a fala do momento e não seja dada publicidade sem que haja uma uma colocação contrária então eu faço isso em qualquer categoria com todas elas quando estou presidindo a reunião mas peço agradeço a vossa excelência as contribuições entendi o posicionamento de vossa excelência e agradeço por até agora estar aqui acompanhando essa audiência pública passo para as considerações finais o nosso nobre deputado federal padre João só tem aí a palavra para suas considerações finais padre João até agora sempre que é convidado está presente nessa comissão acho que o som do microfone pode juntar doutora Cláudia passa a palavra para que a senhora tenha aí a sua contribuição final já agradecendo pela participação eu que agradeço deputado acho que foi uma reunião muito rica tivemos aí principalmente a palavra de técnicos técnicos que demonstram que a escolha pela mineração em detrimento do meio ambiente é uma escolha que a humanidade pode pagar muito caro eu espero que essa comissão tenha da forma que a gente acompanha sempre muito séria a atenção a essa projeto de lei que além de interferir na área de uma comunidade tradicional uma área tradicional algo que tem que ser observado porque a lei assim o determina é uma área importante para a preservação do meio ambiente daquela região eu acho que o salto da divisa vai ganhar muito com a proteção daquela área tão importante e significativa como ficou demonstrado hoje por todos aqueles que contribuíram muito obrigada agradeço a todos e espero que a comissão tome aí as providências necessárias para não colocar que esse projeto de lei não tem mesmo nenhuma condição de ser aprovado muito obrigado senhora Ana Cláudia passa a palavra agora ao deputado Jean Freire para suas contribuições finais muito obrigado colega deputado Noraldino quero agradecer a cada um a cada um que participou dessa audiência agradecer também ao deputado Carlos e faço coro a colega que pediu para que retire esse projeto eu sei deputado Carlos nós trabalhamos juntos e eu sei da vossa correção em quantas causas nós tivemos eu naquela região tive que retirar um projeto porque enganaram o povo eu tinha um projeto de autoria minha para criar um parque lá ali perto o parque da pedra misteriosa infelizmente os grandes mostraram tentaram mostrar para as pessoas convencer as pessoas que era contra os pequenos é típico das pessoas colocar a população contra aqueles que querem lutar a favor deles é típico das grandes empresas agradecer a cada um a cada um de vocês que estiveram aqui presentes me permita na pessoa da Fernanda quando você estava falando com emoção Fernanda eu recebi uma mensagem me dizendo aqui que você foi uma das jovens que fez parte do nosso projeto Casa do Estudante em Almenara fico muito feliz com isso me emocionei aqui de ver e saber que daquele projeto surgiu pessoas com sentimento e fala tão importante como você mas mais do que o Instituto Federal mais do que o projeto com certeza foi a terra a água onde você viveu que te deu esse dom de passar às vezes eu costumo dizer e dizia para a Thais também não precisa falar os olhos falam por vocês os sentimentos falam por vocês e colocar mais uma vez o nosso mandato à inteira disposição parabéns a CPT parabéns a irmã Geraldinha e eu estou lá todo final de semana usem e abusem tá e quando vocês forem chamados para esses momentos de ditos acordos pode me ligar que eu vou lá na hora tá participar disso também eu fiquei sabendo aqui não sei se é verídico ou não mas eu fiquei sabendo que o o Edivaldo me parece que foi praticamente expulso da sala né onde estava quer dizer a CPT que sempre está junto em todas as lutas é expulsa de um momento de acordo então que acordo é esse que a que a comissão que a comissão pastoral da terra não pode estar presente né que acordo é esse sem convidar a essa casa assembleia legislativa para estar presente né então um bom retorno para vocês tá paz e bem para todos muito obrigado muito obrigado deputado Jean Freire passa a palavra agora para suas considerações finais a senhora Maria Amélia de Cone Moura Matos Lins diretora geral do Instituto Estadual de Florestas obrigado deputado Noraldino eu queria antes de tudo esclarecer né o que foi colocado pelo deputado Carlos Pimenta que não existe nenhum documento oficial do IEF em sentido contrário àquele que acompanhou a nota técnica de manifestação do PL que está em poder dessa casa oi desculpe chega mais eu estou dizendo que não tem nenhum documento produzido pelo IEF oficial que não seja aquele encaminhado através de nota técnica em manifestação a esse PL que está em poder dessa casa mas coloco à disposição os técnicos do IEF para dirimir qualquer dúvida que porventura o senhor tenha tá então assim já coloco de antemão à disposição muito obrigado senhora Maria Amélia eu passo a palavra agora para as suas considerações finais o deputado Carlos Pimenta não se quer você quer ser o último tá bom eu passo a palavra para as considerações finais o senhor Freijo Vander primeiro parabéns muito obrigado deputado Noraldino por ter convocado e realizado essa audiência né então assim em nome da comissão pastoral da terra aqui agradecemos a todos que estão participando conosco e queremos aqui é assim mais uma vez né pedir o ou a revisão o arquivamento desse PL 1480 né ficamos felizes aqui perceber que de fato as mineradoras não geram emprego mas causam muito desemprego porque quando gera 10 empregos causam mil desempregos e esse PL será se for aprovado será abrir espaço para a mineradora nacional do grafite minerar no coração do parque e isso vai realmente danificar mortalmente essas 16 nascentes e lembrar que essas nascentes é que irrigam o córrego Rio Piabanha que abastece os assentamentos Dom Luciano Mendes o assentamento irmã Geraldinha a cidade e joga muita água na no próprio Rio Jequitionha né e depois queria renovar aqui deputado Noraldino é esse pedido que foi colocado aqui pela doutora Emília né de tentar encaminhar consulta prévia livre né e informada conforme prescreve a convenção 169 da OIT né a comunidade tradicional agroextrativista e artesã da cabeceira do Piabanha e depois é reforçar aqui é que o deputado pensa com muito carinho se tiver abertura dele nós nós da Comissão Pastoral da Terra e a comunidade também estamos abertos para a gente aprofundar esse diálogo para que a verdade apareça porque de fato nós estamos no meio na iminência de um colapso ambiental né e por fim reivindicamos o retorno das comunidades forçadas a sair forçadas a sair lá para o território né da comunidade tradicional agroextrativista e artesã da cabeceira do Piabanha e como a verdade nos liberta e a mentira mata e oprime deixa que o que foi falado aqui esse assunto é tão sério nós nos preocupamos e fizemos de fato um filme documentário que está no Youtube está no canal no Youtube da Comissão Pastoral da Terra está no meu canal também Freio Gilvano Luta pela Terra e por Direitos veja lá os 15 minutos desse filme que é um primor e que mostra porque que as companheiras aqui da comunidade falaram aqui com a voz embargada e emocionada muito obrigado deputado Noraldino muito obrigado pelas suas contribuições ao Freio Gilvano e passa a palavra agora para as suas considerações finais ao senhor Francisco Mourão Vasconcelos eu queria iniciar aqui só lembrando elogiando a coragem com que várias pessoas da comunidade vieram aqui até com até com a voz embargada para denunciar a coação as ameaças que foram feitas sobre essas pessoas e reforçando aqui a defesa de vocês dois sobre a necessidade de apurar isso inclusive envolvendo a polícia federal eu acho que essa é uma posição da anda nós não somos contra a princípio contra nenhuma atividade econômica nem contra absolutamente contra mineração agropecuária ou outras qualquer mas nós dependemos dela para sobreviver mas eu acho que há critérios para se fazer tudo isso e critérios técnicos e de critérios éticos o que nós estamos vendo confirmado essas acusações que estão sendo feitas e os limites da razoabilidade foram ultrapassados eu acho que lembrando aqui o que o padre João o deputado padre João citou acho que é importante que nesse momento que a gente se una contra esse código de mineração que a despeito dos dos ensinamentos que os dois desastres ambientais mais recentes geraram na comunidade nós estamos vendo como que determinados setores segmentos do setor da mineração agem de uma forma extremamente arrogante pressionando se esse código de mineração for aprovado da forma como ele está nós vamos ter diversos retrocessos inclusive paralisando completamente a possibilidade de proteger mais áreas nesse país inclusive sejam de proteção integral sejam desenvolvimento sustentável então eu acho que nós temos que criar nesse momento uma corrente contra a aprovação desse código de mineração que é absurdo muito obrigado muito obrigado senhor Francisco Mourão pelas suas contribuições representando o público aqui presente quero convidar aqui senhor Alexandre Gonçalves o senhor fazer as considerações finais dessa audiência o senhor tem a palavra aí por dois minutos para as suas considerações finais se o senhor quiser pode usar o senhor pode usar daí ou daqui alô queria agradecer então a oportunidade de poder colocar a minha opinião sobre como que a gente analisa a conjuntura e o contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil queria também manifestar o meu agradecimento ao deputado Jean ao promotor público federal também que ponderou e que trouxe a questão a necessidade da gente poder debater e falar o que a gente acha sobre as questões né então e para fechar gostaria de agradecer a presença da comunidade a possibilidade da gente poder estar participando e colocando o nosso posicionamento muito firme em defesa dos pobres em defesa das comunidades atingidas e em defesa de um outro modelo de desenvolvimento que possa ter todo mundo acesso a vida a vida de qualidade e um meio ambiente um meio ambiente preservado né mas parece tá parecendo uma coisa tão distante da gente falar que a gente defende é lógico que a gente defende mas a gente imaginar um futuro com um ambiente preservado tá tão distante né mas isso não desanima a luta do povo nem a nossa luta obrigado eu convido agora a o deputado Carlos Pimenta para fazer suas contribuições finais presidente deu bom presidente eu quero eu quero nessas considerações finais dizer que eu estou extremamente à vontade numa audiência como esta não me sinto constrangido não me sinto pressionado né não me sinto é usado deixar muito claro isso eu eu aqui não represento nenhuma mineradora eu não faço lobby para nenhuma mineradora eu falo como um parlamentar que conhece a região e que fiquei de veras sensibilizado com essa com a iminência é da dessa mineradora sair de saldo da divisa e causar um desastre econômico naquele local não sei quem é o dono não fui não fui procurado por ninguém muito bem então eu eu fico muito muito tranquilo deixo muito claro isso eu não estou aqui defendendo nenhum poderio econômico falo isso do mais profundo do meu coração da minha alma isso é muito claro que se que se parta desse princípio eu anotei algumas coisas mas com a dinâmica com a reunião dinâmica foram ao longo das falas delimindo aí as dúvidas causando outras outras dúvidas também eu eu saio dessa reunião também com muitas dúvidas né com muitos questionamentos vi as companheiras aí falando aí do da ecopreservação eu eu comungo perfeitamente com essa com essa proposta do meu partido PDT não tem nada nada absolutamente nada eu acho que a minha vida por si só fala do trabalho que eu fiz em torno da preservação do meio ambiente da minha região defesa de parques também estaduais importantes como da Lapa Grande em Montes Claros como do Peruassu na região de Januária sempre defendendo tranquilamente fiquei muito feliz com algumas falas de pessoas extremamente capacitadas e preparadas né bom eu eu quero presidente esclarecer alguns pontos eu eu deixo claro que que hoje nesse momento lá em salto da divisa há um conflito muito grande lá nesse momento né as pessoas que trabalham não quis causar esse temor essa ansiedade essa esse estresse em ninguém absolutamente né eu quis que a gente pudesse vir aqui pra gente discutir esse projeto se eu quiser discutir o projeto no termos econômicos eu levava a audiência pública pra comissão de desenvolvimento econômico eu teria assim vamos dizer assim um ambiente muito mais tranquilo pra defender as convicções o que eu acho o que eu penso mas quando o Noraldino falou você não vai convidar ninguém eu falei não não tenho um convidado meu aqui vim de Montes Claros hoje tô até preocupado que eu vou pegar o voo daqui a pouco lá no em Confins amanhã é feriado em Belo Horizonte nada funciona aqui na casa e retorno na quinta-feira pros meus trabalhos aqui na Assembleia se eu quisesse ter um ambiente mais tranquilo eu levava essa discussão pra Secretaria de Desenvolvimento Econômico vamos falar sobre o risco que corre as famílias e ainda corre as famílias né eu me sinto no direito inclusive de procurar o pessoal da Grafite pra conferir essa informação de que eles estão numa fase final de atividades lá no município né de repente isso não é verdade então eu quero agora eu me sinto absolutamente liberado e livre pra tomar algumas decisões pra poder ter mais informações sobre o projeto eu não vou retirar o projeto neste momento eu vou pedir ao presidente da casa o presidente Noraldino que é o presidente da comissão e relator do projeto para que o senhor dentro dos meios legais da comissão o senhor baixe novamente este projeto em diligência a SEMAD pra ver alguns pontos primeiro a legalidade dos acordos judiciais eu acho muito sério isso né porque quando você faz um acordo judicial você tá na autoridade máxima judicial livre vamos ver não é perguntar ao juiz o juiz só foi pressionado pra isso não de uma maneira ou de outra a SEMAD vai ter que fazer o seu dever de casa também e vai fazer uma pesquisa disso aí a readequação das áreas a ser substituída não atingindo em nenhuma hipótese a bacia do rio né eu acho que isso é muito importante ela não pode ficar dentro da área a ser a ser recebida a ser dentro da área que possa atingir esse limite a ser desanexado a ser desafetado da área como um todo então isso aí pra mim é claro eu senti eu aqui pelas falas assim a ansiedade o amor né então essa 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 bacia do rio a cabeceira do rio isso aí absolutamente se não se não houver possibilidade se retira o projeto mas pelo menos vão tentar adequar é a informação que eu tenho o que eu tinha não estou querendo aqui dizer que alguém está mentindo que alguém aqui está sofismando mas a informação que eu tenho é que nesse local a ser desafetado que seria desafetado né não existe mais nenhuma família lá nesse local parece que tem duas famílias ou três ou quatro bom tudo bem e se elas e se essas famílias não fizeram o acordo ninguém vai tirá-las de lá ninguém vai tirá-las de lá e o projeto não vai prosperar então isso aí eu não quero eu não quero entrar nesse meio eu não posso influenciar juiz né eu não posso antecipar nada isso aí se as famílias não nós queremos ficar aqui nós temos o direito de ficar aqui elas vão ficar e eu serei o primeiro a defender a permanência deste pessoal nessa área pode ter certeza disso tá e por último Noraldino é a reavaliação ambiental das áreas confrontadas dos prós e dos contras porque a a senhora representante do EF voltou a afirmar de que não existe o parecer existe sim eu estou aqui na minha mão notas técnicas do EF e SEMAD sobre o projeto de alteração dos limites do Parque Estadual do Alto Cariri isso aqui é um documento do EF isso aqui é um documento do EF se a SEMAD mudou de posição eu confesso que eu não sei eu deveria estar sabendo disso porque a SEMAD sabe que eu sou autor desse projeto a SEMAD ela deveria ter pelo menos sabe a consideração de falar deputado nós temos um parecer contrário eu não tenho esse parecer aqui deputado esse parecer está dentro do processo sim mas são notas técnicas do EF assinadas por técnicas do EF se eles assinaram isso há cinco anos ou seis anos atrás tem validade para mim eu não sabia de outro parecer então com base em tudo isso tudo isso eu quero fazer um requerimento doutor Jean está aí? não tem como aprovar agora doutor Jean pertence à mesa deputado perfeito está ótimo então o requerimento na próxima reunião eu estarei presente pedindo para que vossa excelência como presidente da comissão de meio ambiente como relator desse projeto possa pedir nova diligência fundamentada nesses pontos tá e esse projeto pode demorar um mês pode demorar um ano pode demorar mais cinco anos mais seis anos eu não tenho pressa eu só vou ficar triste preocupado se de repente essas 600 famílias acabei de confirmar é padre são 600 famílias que ali trabalham de uma forma direta e indireta entre motoristas entre caminhoneiros essas coisas todas é esse universo não 600 pessoas pessoas são 600 famílias obviamente então eu vou ficar muito preocupado imagina uma cidade do porte de salto da divisa de repente cai uma bomba atômica dessa lá eles vão bater na porta de quem eles vão bater na porta da prefeitura da de salto da divisa da de santa maria do salto perfeito e agora acolhe a gente aí então isso aí é triste a gente ter esse panorama diante da gente bom isso não vem o caso eu fui leal ao confessar né é esses interesses sociais desse projeto eu não fiz eu não fiz essa confissão admitindo ligação com a empresa eu não tenho ligação com a empresa eu não sei quem é que está ali na empresa eu só sei que ali tem um universo de pessoas que são pessoas que precisam ser acolhidas também isso aí não tem dúvida não então não sei o que vai nos reservar no futuro mas pelo menos essas informações eu gostaria presidente que o senhor acatasse o requerimento e na próxima reunião o senhor determinasse essa diligência para que algumas coisas possam possam ser clareadas e possam ser explicadas tá bom eu quero que vocês que os senhores e as senhoras retornem dos seus lares tranquilo não vou jogar a bola nas costas de ninguém eu não faço isso eu tenho uma marca aqui que é a lealdade que é a honestidade e que é a firmeza do que eu penso e do que eu falo em nenhum momento esse projeto vai para a votação sem que a gente tenha clareado tudo isso e sem que a gente tenha uma proporção proporcionada uma nova oportunidade de debate tá certo muito obrigado a vocês e vão com Deus muito obrigado deputado eu quero nas minhas considerações finais agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui de cada entidade que foi representada aqui nessa reunião é deixar claro para todos vocês que muitas das vezes a gente coloca aqui faz um posicionamento e as vezes mais firme mas para que para vocês que não entendem a dinâmica da comissão eu fiz eu fiz a solicitação de audiência pública desse requerimento desse projeto para que nós pudéssemos fazer esse amplo debate que foi feito aqui hoje e como o deputado Carlos Pimenta mesmo colocou aqui ele teve sim a possibilidade de convidar de fazer qualquer convite de convidar todos que seriam favoráveis ou que iriam defender o projeto e todos os outros deputados que procuraram este presidente teve a resposta positiva de convidar a todos e é por isso que vocês estão aqui porque as vezes eu sou muito firme no meu posicionamento de defender a todos e de não pré-julgar ninguém é porque eu sempre dou a oportunidade de todos se manifestarem e é por isso que vocês estão aqui porque o projeto poderia ser passado pela comissão sem ouvir ninguém passado aqui com o parecer favorável ou o parecer contrário sem dar a oportunidade de vocês se manifestarem e eu fiz questão de todos que quiseram manifestar aqui fazer a sua manifestação colocar expor questões aqui que são questões graves como foram colocadas por vocês aqui essa comissão aqui o deputado Carlos Pimenta fez aqui um requerimento um requerimento importante se o deputado quiser esse deputado que preside essa comissão o acompanha na Polícia Federal para que possa junto com ele reforçar essa solicitação para que essas investigações sejam feitas com mais celeridade e haja punição todos todos os parlamentares deputado Jean Freire aqui que é um deputado que nós temos grande consideração é um deputado é um colega aqui nessa casa sempre está junto da comissão de meio ambiente e foi por isso que nós fizemos aqui essa audiência pública para que vocês tivessem a oportunidade todos tivessem a oportunidade de se manifestar sem sem prejuízo de qualquer parte então eu quero fazer agradecimento a vocês dizer a vocês todos vocês e todas as instituições aqui representadas que estão convidados sempre a participar dessa comissão de meio ambiente para que possa aprimorar todas as propostas que são apreciadas por essa comissão em especial esse projeto da qual eu sou o relator então vou aqui acatar na próxima reunião será apreciado aqui o requerimento proposto pelo deputado Carlos Pimenta e nós iremos baixar novamente em dirigência para a SEMAD para que a SEMAD possa fazer essas colocações que são as colocações que são competências da SEMAD para que a SEMAD possa se posicionar dentro do que é competência dela para que possa trazer mais clareza a essa proposta o meu posicionamento eu fui claro no início dessa reunião em relação a matéria a essa matéria do projeto como está eu coloquei aqui foi a primeira colocação e o deputado Carlos Pimenta entendeu como entende aqui cada deputado pensa de uma forma e o meu posicionamento como eu falei com o deputado era que o projeto na forma como ele está não tem ganho ambiental eu tenho uma avaliação contrária e eu acho que isso merece merecia esse debate essa discussão toda para que nós pudéssemos posicionar e não houve em nenhum momento nenhuma resistência do deputado proponente nenhuma resistência nenhuma resistência então faço aqui o deputado é um colega um colega que eu já um colega parlamentar não só de primeiro mandato e que tem sido um grande parlamentar nessa casa é um exemplo de ética de seriedade então te agradeço deputado pela sua pela sua contribuição a sua forma de conduzir o seu mandato como eu agradeço aqui o meu nobre colega deputado Jean Freire que nós temos aí algumas coisas muitas coisas em comum entre elas aí também com o deputado Carlos Pimenta a consideração e a defesa dos animais o Jean Freire vira e manda mensagem para mim sobre a questão dos animais mas eu gente eu quero finalizar agradecendo vocês a todos vocês por estar aqui nessa comissão até essa hora a todos que estão aqui remotamente acompanhando essa essa reunião e dizer que os desdobramentos que foram lidos aqui fora os outros requerimentos que foram apresentados serão serão apreciados nessa matéria teve um outro requerimento aqui que vai ser lido que foi solicitado não lembro por quem mas para que seja encaminhada a Secretaria de Agricultura Pecuária para o acessamento pedido de informações acerca do processo de regularização fundiária relativa às famílias que vivem no interior do Parque Estadual Alto Cariri acredito que seja da defensora pública Ana Cláudia vai ser lido também e possivelmente aprovado na próxima reunião que eu estou agendando antecipadamente já está pré-agendada para a próxima quinta-feira cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos convoca os membros da comissão para reunião extraordinária a ser realizada na quinta-feira dia 9 do 12 às 15 horas Boa noite a todos